Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodDoutor, o seu podcast em saúde. A Starshape Suplementos é uma empresa dedicada à saúde e ao bem-estar, oferecendo produtos que atendam às necessidades de atletas, entusiastas do fitness e pessoas que buscam uma vida cada vez mais saudável, com a missão de transformar o potencial físico e mental dos clientes com suplementos de alta qualidade que não só promovem o desempenho, mas também auxiliam para uma vida equilibrada e cheia de energia. Na Starshape Suplementos, você pode ter a garantia de que está investindo em produtos que realmente trazem resultados projetados para reforçar seu bem-estar e desempenho de maneira segura e eficaz. Os produtos são certificados pela Anvisa e pelo FDA. Eles trabalham com todos os padrões de qualidade e inovação para garantir que os produtos sejam seguros e confiáveis. Brilhe com o Starshape e o suplemento para a sua melhor forma. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pó de Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais um episódio para você do Pó de Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, quem compartilha a Pó de Doutor espalha a saúde. Você sabe também que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre legais, nem sempre checadas, principalmente em saúde. O nosso propósito é justamente o contrário, é levar para você informação legal, informação boa em saúde. Então, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito e levar essa informação boa para você. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o nosso desafio de vir aqui dividir informação legal com você foi o Leandro Twin, professor de educação física, responsável pela pós-graduação em faculdades na parte de musculação e vai dividir essa experiência com a gente. Muito obrigado, Leandro. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite aí. Espero agregar nesse bate-papo. Com certeza. Leandro Twin, seja muito bem-vindo novamente. Hoje a gente vai conversar com o Leandro sobre musculação, treinamento, disciplina, alimentação. E vamos bater um papo sobre isso. Leandro, das pessoas que vão no seu consultório, seja físico ou seja online, através da sua consultoria, qual é a mais comum? A pessoa que está acima do peso quer perder peso? Ou a pessoa mais magra que quer ganhar massa muscular? Ou a pessoa que está buscando qualidade de vida? Eu estou te perguntando isso para a gente começar a conversa do mais comum e frequente do seu dia a dia. Obviamente, do jeito que eu me intitulo pela internet, do que eu posto, acaba atraindo um determinado tipo de público. Então, o que eu atendo não quer dizer que é o mundo, mas é o meu mundo. E o meu mundo, ele é principalmente voltado para saúde e estética. Saúde todos querem, certo? Alguns, até deixo um pouquinho de lado a saúde, em prol da estética. Mas, no geral, não são kamikazes. Então, quando querem usar algum tipo de hormônio, alguma coisa assim, querem fazer de um jeito correto, com acompanhamento médico, exames. E aí, na parte de estética, que também envolve saúde sim, mas atacando esse nicho, normalmente o pessoal quer mais perder gordura do que ganhar massa muscular. Isso não porque perder gordura é mais sedutor, mas porque é mais urgente do público. Então, quando você analisa uma massa, a maioria está mais para gordo do que para fraco. E, de uns 5 anos para cá, mais ou menos, eu já trabalho com isso há 15. Teve uma época, um pouquinho mais para trás ali, provavelmente entre 2010, 2015, 2020 no máximo, que o pessoal queria muito mais massa muscular do que hoje. Eu venho percebendo, nos últimos 5 anos, um movimento meio ao contrário do que já foi. Então, já se olhou e falou assim, não, eu não preciso de tanto. Se eu só ficar definido, se eu só... Só, como se fosse uma tarefa fácil. Se eu conseguir ficar ali definido, já está bom. Então, o uso de esteróide anabolizante, eu percebi que nos últimos 5 anos, pelo menos, de novo, do meu mundo, da minha bolha, ele veio diminuindo. Então, as pessoas estão procurando uma evolução mais natural, ou se for usar alguma coisa mais modesta. Porque ali de 2010 a 2015, eu percebi uma violência muito grande no uso. Você acha que, acredito eu, que seja um pouco também geracional? Porque, falando da minha experiência de... Até de internet ou de vida, de 20 anos para trás, mais ou menos, as pessoas queriam ficar fortes e grandes. Isso. Hoje, preferem, então, o corpo mais estético, mais ajustado, com menos gordura e mais traços, mais definição. É, eu acredito que isso se dá por uma maturação, uma maturidade, uma inteligência mesmo, em relação ao corpo humano. Porque se entende já que a pessoa que quer ficar muito grande, ela precisa usar esteróide de forma constante, às vezes em doses altas. Então, se qualquer dose faz mal, imagina uma dose alta por muito tempo. Então, você acha que houve uma conscientização das pessoas na parte de saúde? Logicamente, como médico, a gente sabe que não existe, como você... Não existem estudos que digam que é... Existe a dose segura. É, eu não tenho. Então, é claro que a gente sabe que as pessoas usam e cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas você acha que isso hoje existe uma consciência sobre isso? As pessoas reduziram um pouco aquele afã de ficar grande e elas pensam mais nisso que você falou, ficar saudável. É, saudável, definido. Parece que... Eu não sei se a competitividade com outras pessoas diminuiu, ou se então, porque antes, sei lá, o cara grande era muito exclusivo. Hoje em dia você vê cara que treina em qualquer lugar. Então, depende do caralho e fala, meu, não precisa mais... Se eu estiver bem, está bom. Eu não preciso estar maior do que o outro, mais definido do que o outro. E antes não, antes eu percebi um movimento assim, eu percebi uma cena, na verdade. E acho que a palavra cena cabe perfeitamente, que era isso assim. Eu quero chegar e ser o maior do lugar. O mais forte, o que mais chama mais atenção. Hoje em dia não. Hoje em dia eu quero só estar bem. Mesmo aqueles que são vaidosos para atrair sexo oposto, o próprio sexo, enfim. Mas tem ali uma coisa assim de pensar para você e não em comparação com a massa. E essa busca por esse resultado de um corpo estético, quando a gente fala o corpo estético, ele seria o que o corpo estético? Isso é uma ótima pergunta. Especifique bem isso. Eu acho que isso fica uma dúvida de quem está ouvindo. Quando você fala isso, como que é a questão do abdômen, ou dos braços, ou da gordura, né? É, o estético normalmente o pessoal associa a mais volume muscular. E isso é mentira. Porque se você pegar uma pessoa que tem o corpo feio e ela tomar esteroide, crescer tudo igual, ela vira um feião. Ela hipertrofia a feiura. Ela aumenta a feiura. Ela evidencia mais. E evidencia mais mesmo. Eu não estou aqui zoando. Eu estou falando sério. Porque aquela pessoa que tem um corpo menor, ela é menos notada. Uma pessoa que é gigante, se ela tiver os músculos todos desarmoniosos, ela vai ser mais notada pela feiura. Todo mundo já viu um cara, uma mulher, enfim, que é muito grande, tem muito músculo. Ela fala, mas eu não queria isso para mim. Ali? Mas por quê? Um cara não é forte? Às vezes a pessoa não sabe explicar. Porque estética é um negócio complicado. Você entra dentro de um lobby de um hotel, você fala, esse lobby é bonito. Mas por que é bonito? Você fala, não sei, me agradou. Mas é. Esse aqui é feio. Mas por que é feio? Não sei. Então a estética é uma coisa que a gente precisa ficar consumindo para conseguir entender. Não, é feio por isso, é bonito por isso. Então é algo que uma pessoa leiga é difícil. Às vezes eu falo nos vídeos. Olha, você precisa focar os seus músculos fracos. Beleza? A pessoa, mas eu não sei o que eu tenho fraco. Sim, ela não tem como saber. Porque essa coisa do estética você tem que ficar consumindo para conseguir identificar esses detalhes. Então é mais fácil ela pedir ajuda para alguém, para um amigo, para um professor. Contratar alguém, enfim, lógico, para valorizar o profissional. Então o que é esteticamente legal? É o que é harmônico. Então todo mundo também conhece. Uma pessoa que não tem um volume muscular exacerbado. Mas você olha e você fala, caramba, esse daí é legal, é para mim. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele é um jogador de futebol. E o corpo dele é muito bonito. E ele não é exatamente, extremamente musculoso. Digo assim, ele não tem lá 100 quilos. Não são músculos grandes, mas é super definido. E homogêneo, harmônico, como você falou. É isso, é isso. Desde membro inferior, membro superior, costas, abdômen. Um cara que até a gente fala isso aqui, já falou outras vezes, né, Moisés e Leandro. Que os atletas da atualidade, os que têm melhor performance, são os que se preocuparam com ter globalizado a musculação. Porque o músculo do braço, o bíceps que seja, vai auxiliar no metabolismo do ácido lático, por exemplo, que ele produziu lá na perna. E isso faz toda a diferença, que antigamente os jogadores de futebol só treinavam perna. Só treinavam o membro inferior. O cara que jogava, sei lá, beisebol treinava mais braço, vamos dizer assim. Hoje, isso que mudou no mundo, todo esse estudo sobre exercício, que você é o craque nisso, a gente entende que tem que ser global, tem que ter essa harmonia. O que leva ainda mais à importância do profissional. Você que está aí querendo treinar sozinho, é possível, mas é muito difícil. Para você conseguir atingir o melhor possível, porque tem isso também, o melhor possível. Sim, sim. Você tem uma genética boa e foi, treinou muito, conseguiu um excelente resultado. Mas todo mundo pode melhorar. Mas precisa de ajuda para poder chegar nesse resultado. É, você tem ali um indivíduo que vai fazer um exercício de forma moderada, que não está visando nenhum tipo de resultado que não seja saúde. e mais ou menos ele se vira bem sozinho. Agora, quando você quer, por exemplo, essa parte estética, essa harmonia, um olhar de fora, um treinamento de fora, faz diferença. E aí você também tem ali uma questão do que treinar fraco. Como treinar o que é fraco? Porque eu posso ter, por exemplo, um ombro que é fraco perto de um peito. Certo? Então eu vou treinar mais aquele ombro. Ou então eu posso perceber um peito que é fraco, mas na parte superior. Então ele tem um volume adequado, mas o superior não é tão bom. No próprio peitoral. No próprio peitoral. Mas quem consegue... Como que um negro vai saber isso? É isso que eu ia falar agora. É isso que eu estou falando. Tem que procurar o profissional. E às vezes a pessoa tem a ideia que os profissionais são inacessíveis. Eu acho que tem de tudo, né, Leandro? Não tem. Óbvio que tem mais experiência, que tem mais vigilidade, tem mais expertise, vai ter um valor agregado muito maior. Mas tem pra todo mundo, né? Tem academias mais simples, um pouco mais baratas. Tem academias muito mais caras. Mas no começo eu acho que é obrigatório, que mesmo eu como médico, teria dificuldade em separar o treinamento, por exemplo, como você falou agora. Claro. Do peitoral e etc. Eu vou até mais longe, né? Você fala, pô, você é médico ou eu sou professor de educação física? O pessoal pode olhar e falar assim, você não vai saber o que ele sabe e vice-versa. Claro. Digo, de forma especialista, né? Sem dúvida. Mas a gente pode trazer isso pra mais próximo. Por exemplo, se pegar dois professores de educação física, né? Um, de repente, sabe trabalhar com hipertrofia e o outro sabe trabalhar com dança. Então, mesmo a gente na mesma área, como também na sua, tenho certeza, né? Você pega lá um médico que é anestesista, de repente ele entende um monte de coisa que o outro lá, que é da ortopedia, não faz nem ideia e vice-versa. Óbvio. Então, imagina só a pessoa que nunca estudou, né? Então, sim, tem essa diferença. E aí você começa a observar que a evolução do físico não depende de peso na balança e não só também de peso de músculo. Porque antigamente você acreditava assim, não, peso na balança tinha que subir ou descer. Hoje já sabe que não, que você pode ganhar músculo e perder gordura. E hoje a gente já observa mais uma camada disso, que é, por exemplo, aquele aluno que eu atendo, sei lá, há quatro anos, ele, sei lá, tinha ali um metro e oitenta, oitenta quilos, dez por cento de gordura. Ele chegou a noventa quilos com dez por cento de gordura com um ano e meio. E aí faz dois anos e meio que ele tá com noventa quilos e dez por cento de gordura. Aí você fala, ele não evoluiu nada. Quando você olha as fotos, evoluiu pra caramba. Por quê? Porque aqui faltava lateral de ombro, agora aqui já não falta. Então assim, às vezes são... Além da tendência da idade, você falou há um tempo, com a idade, a tendência é você fazer um catabolismo desse músculo e piorar. Se você consegue manter, já é incrível. Já é um ótimo resultado. É um super resultado. Mas aí quando você olha, você não vê progressão de volume muscular, você vê de distribuição de volume. Ou seja, ele carrega lá os mesmos quarenta e cinco, cinquenta quilos de músculo. Só que dessa configuração que ele tá hoje, ele tá proporcional. Ele tá mais denso, ele tá mais vascularizado, o que esteticamente é um avanço. Muito! Só que numa bioimpedância ele não mudou nada. Então é esse tipo de coisa que eu tento mostrar. Mesmo depois que você já tá no seu limite natural de quantidade de músculos, eu não consigo ganhar mais músculos naturalmente. Mas você consegue maturar melhor cada um desses músculos, deixando mais denso, mais proporcional. E isso vai mudando o físico com o mesmo peso. Perfeito! Você tava falando também agora há pouco sobre ganhar músculo, é o nosso assunto, perder gordura. Fazer uma pergunta mais objetiva, você pode responder aí quanto tempo você quiser. O que é mais difícil, na sua opinião? Ganhar músculo ou perder gordura? Organicamente falando, célula por célula, ganhar massa muscular é mais difícil que perder gordura. Porque você tem que construir um tecido. Então construir um tecido pro corpo é muito trabalhoso. Se livrar de um que já tem é muito mais fácil, é um processo muito mais simples. Porém, a gente tá falando aqui de um amontoado de células. Se a gente for olhar uma questão mais humanizada mesmo, não um monte de músculo, gordura e osso distribuídos pela natureza de uma determinada maneira, aí você pode falar o que você quiser. Os dois são difíceis. Os dois são difíceis. Porque pra aquela pessoa que de repente tem uma compulsão alimentar, vai ser muito mais difícil perder gordura do que pra ganhar massa muscular. E o cara que tem uma genética já, que tem um estímulo maior, isso existe pra ganhar músculo, pra ele vai ser mais fácil também. Nunca é fácil, né, Leandro? Isso tem que ficar claro, como você falou há um tempo atrás, como se fosse fácil ficar definido. Não é. Exato. Aí nós vamos daqui a pouco entrar nos próximos assuntos, que é o que você prega, né, disciplina, regamento, dieta. E aí eu gosto até de citar, por exemplo, o Kant, né, que ele tem ali uma moral de desejo e vontade. Então Kant dizia que o que difere a gente dos animais não é a vontade de comer, de dormir e de se reproduzir. Porque isso os dois têm, mas o animal ele não tem escolha, né, ele vê um negócio, ele come, ele não guarda pro outro dia. E aí o ser humano ele se torna, não gosto de usar a palavra superior, mas ele se torna diferente dos animais, porque ele consegue ter, ele consegue reger, né, esses desejos. Então eu tenho desejo de tomar, eu tenho vontade de tomar Coca-Cola. Não, você não tem vontade de tomar Coca-Cola, você tem desejo de tomar Coca-Cola. A vontade ela vai na contramão do desejo. Quando eu desejo uma coisa e eu não faço, isso é vontade. Tanto é que você fala força de vontade e não força de desejo. Boa. Então a gente entende a vontade no antagônico do desejo. Se eu desejo tomar água e eu posso tomar água, eu não preciso de vontade para tomar água, porque eu já desejei e isso já me leva a fazer. Então você vê que tem pessoas que têm a força de vontade, que é a diferença humanística entre os dois seres vivos, mais forte do que outras. Sem dúvida. E aí você pode falar por diversas razões, cultural, social, religiosa, cada um tem a sua. Genética até, hereditária. Hereditária, sim, tem pessoas que têm mais produção de dopamina. Sim, famílias de atletas e formam atletas. Existe ali um componente sociobiológico mesmo. Claro. Então o que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte, começa fácil, desculpa, começa difícil e depois fica fácil. Porque você já se perguntou, vamos pegar dois indivíduos, um nunca treinou na vida, o outro treina há 10 anos. O que nunca treinou na vida tem que levantar só a barra e fazer uma caminhada. O que treina há 10 anos vai levantar 100 quilos e tem que correr a 10 quilômetros por hora. Aí você pega os dois, os dois numa manhã de chuva, 6 horas da manhã, o cara que tem que levantar só a barra e caminhar, ele não vai. E o outro que levanta 100 quilos e tem que correr, ele vai. Não é estranho. Não é estranho. Você fala, pô, o cara tem uma tarefa 100 vezes mais difícil e ele vai. E ele vai por quê? Porque ele tem motivação e motivação vem de motivo. E o motivo é, olha o que 10 anos de treino fez para mim, você acha que eu vou perder essa? E a outra pessoa que não viu nada, ela não tem motivação, porque ela não tem motivo, porque ela não fez, ela não sabe o quanto que é bom. Qual que é a melhor maneira de você conseguir fazer uma pessoa investir dinheiro? É fazendo ela investir 100 reais, porque aí 100 reais rende 1 real, ela fala, caramba, gostei dessa brincadeira, vou colocar mil, vou colocar 10, vou dedicar minha vida para isso. Muito legal, aí vou ter uma aposentadoria bacana. O cara que nunca investiu 100 reais, ele não quer investir, porque ele não viu o benefício que aquilo tem. Só que essa pessoa, para levantar sua barra e fazer uma caminhada, ela não vai ter um resultado mais rápido aparente? Sim, mas aí você já está trazendo o motivo, só que o motivo não existe materialmente falando. E aí entra perfeitamente isso que eu ia explicar. O motivo, ele não existe na vida dessa pessoa ainda. Então a pessoa está aqui e o motivo está aqui. Como que ela percorre do nada ao motivo sem motivação? Aí entra a fé, que pode ser fé em Deus, no meu caso não foi, porque eu sou ateu, mas é no sentido de fé, de você acreditar numa coisa, você ter certeza no que você não pode ter certeza. Porque você não viu ainda. A fé se trata disso. Deus, sei lá, cientificamente, matematicamente, ele existe? Não, mas eu acredito que ele existe, isso é chamado de fé. É uma certeza no que eu não posso ter certeza. Então aqui você precisa de fé, ou seja, essa pessoa que, quando estava ali, e ela começa a fazer uma dieta, então ela não come o que ela gosta, e ela come o que ela não gosta. E ela está gorda, e ela está sem massa muscular. Como ela fica no final da semana? Ela come o que não gosta, o que gosta não come, continua gorda, porque uma semana ela não emagreceu, e ainda está dolorida. Ela olha e fala, péssimo negócio, não vou voltar aqui, não está valendo a pena. Só que se ela tiver fé, e de novo, se você não tem fé em Deus, você pode ter fé na minha palavra, porque eu fiz isso para mim, e foi bom, eu faço isso para meus alunos, e é bom. Então eu ganho a vida fazendo isso, então deve ser verdade o que eu falo. Então não, eu vou escolher acreditar no Leandro, dali três meses eu sei que eu vou estar mais magro, eu vou ter prazer no que eu como, não vou sentir falta do que eu não como, não vou estar dolorido, vou estar mais forte, vou estar mais magro. A pessoa acreditando nisso, dia a dia ela vai fazendo, até o momento que aí ela chega no motivo. E ela não precisa mais dar fé em mim, porque ela já viu que deu certo. Pergunte para qualquer pessoa que treina um ano, se vale a pena treinar ou não, se vale a pena fazer exercício ou não, se vale a pena comer saudável ou não, se vale dormir bem ou não. Qualquer pessoa vai te dizer, lógico que vale. O segredo então está lá no começo. Só que de novo, começa no mais difícil do mundo. Qual que é o dia mais difícil do mundo? O primeiro. O cara que fez, é que ele não tem essa consciência. Ainda. Agora ele pode ter. O primeiro dia é o mais difícil do mundo, porque você não tem nada e tem que dar tudo de si para não ganhar nada de forma instantânea. É mais difícil do que o cara que levanta 100? É mais difícil. É mesmo, muito mais. Porque o cara que levanta 100, a endorfina dele, os hormônios dele já estão chamando ele. Por essa análise, por esse ponto de vista. Porque ele já tem a motivação. Exato. Exato. E esse cara que vai... Porque no final está tudo aqui. Isso. Não é? Em tudo, né, Leandro? Em tudo na vida está tudo aqui. No trabalho, no exercício, nos relacionamentos, na própria saúde, física mesmo. Aqui é quase tudo ou tudo. No exercício, para começar, é tudo, né? Eu vi o Rogério Skylab. Sabe quem é? Claro. Rogério Skylab é um cara que eu dou muita risada com ele, mas ele fala algumas coisas que são muito profundas. Eu lembrei de uma interessante. Ele falou... Ele estava lá no Ticaraca Tica Cast. Sim. E eles estavam falando sobre fio terra. Eita. E aí o carioca falou alguma coisa. Não, eu já tomei fio terra, mas foi do proctologismo. Ele falou, mas aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você está comparando uma coisa que é prazer sexual com uma coisa que é mecânica de uma análise. Porque está aqui o tesão. Isso, isso. Exato. E ele fala, se trata disso. Fazendo uma análise esdrúxula para cá, você não precisa tomar fio terra para construir músculo. Mas você precisa estar condicionado aqui. Então o primeiro dia é o mais difícil da sua vida, porque aqui você não acredita. Porque aqui você não viu nada ainda. Então se você vence o primeiro dia, o segundo já é mais fácil que o primeiro. O terceiro é mais fácil que o segundo. E dali 10 anos é mais fácil do que o primeiro dia. E você começou como? Quando você estava lá nesse dia que você não tinha ainda a motivação? Foi da família? Foi da... Como foi? Desde o comecinho mesmo. Você lembra? Foi, lógico. Foi um bullying que eu sofri. Olha. Então eu era gordo. E tinha um... Era diferente. Com qual idade? Com 15 anos. E eu tinha um cabelão. E aí eu sofri um bullying muito grande lá. Recebi... Na escola? Nomes de apresentadores famosos. Faustão, Jô Soares, etc. Personagens de filmes. Baleia, assassina e por aí. E eu fiquei muito mal. E eu não queria mais ir para a escola. Eu falei, não. Então eu vou tentar emagrecer. Só que eu já havia tentado emagrecer. Várias vezes. Tentava por 3, 4, 5 dias. Parava. 4, 5 meses. Tentava mais 3, 4 dias. Fracassava. Duas semanas. E aí eu tive uma ideia de anular os hiatos. Ou seja, eu tentava de 1 de janeiro a 5 de janeiro. E depois eu tentava de 1 de março a 5 de março. Ou seja, o tentar estava dentro de mim. Só que havia um hiato entre uma desistência e um começo. Eu falei, eu vou anular esse hiato. Eu vou retirar esse tempo. Se eu fizer do dia 1 ao dia 5 correto, eu não vou voltar dali 3 meses. Eu vou voltar no dia 6. Então, eu falei, eu não vou parar de caminhar. Entende? Mesmo que eu tropece. Mas eu não vou demorar 2 meses para voltar a caminhar. Nossa, legal pra caramba essa história. E aí, quando eu coloco isso na minha cabeça, eu tive muitos erros. Muitas desistências. Mas eu tive muito mais acertos. No final das contas é isso. Você não precisa acertar 10. Se você acertar 7, já está bom. Você pode errar. Mas tem que tentar 10, né? Tem que tentar. Então, com 15 anos, mais ou menos, você começou a tentar emagrecer até perceber qual era o método que funcionava para você. Eliminou os hiatos e daí, de lá para cá... E aí, fui emagrecendo. Perdi lá quase 40 quilos. Quis mudar o visual. Raspei o cabelo. Coisa que eu deixo até hoje. E aí, o meu apelido não era mais Jô Soares Faustão. Era câncer. Porque eu emagreci e fiquei careca. Então, a maldade dos adolescentes, né? Vocês riem, mas eu chorei. Mas tudo bem. Estamos aqui conversando. Poderia ter ido ao suicídio? Porque a gente sabe que o bullying pode levar a isso. Sim, claro. A gente brinca realmente se tem mais não. Lógico. Mas agora parece engraçado, né? E parece uma história bonita, né? Ele sofreu isso e agora ele emagreceu. E agora ele fez disso, profissão. E está aqui falando. Mas poderia ter dado ruim. Claro. Ninguém está falando que o bullying é uma coisa boa. Não. Não, não. Pelo amor de Deus. O bullying faz parte da minha história. Pelo contrário. Mas é ruim. Foi ruim. Brincadeiras entre amigos é uma coisa, né? Sim. Quando passa uma barreira da maldade, né? Aí é diferente. Brincadeira. Brincadeira, todos têm que rir. Claro, claro. Eu não estava rindo. Ah, tá. O negócio da quinta série nunca sai da gente. Brincadeiras de, né? Moleque gosta de brincar de um monte de coisa. Tapa e sei lá o que. Brincadeira é quando todo mundo se diverte. Claro, claro. Aí eu entrei na... E aí quis fazer disso profissão, né? Porque gostei tanto e comecei a estudar para mim. Fiz para mim. De novo, pergunte para qualquer um que passa exercício e dieta há um ano se é ruim ou bom. Então, para mim foi tão bom que eu falei, não, eu quero viver isso, né? E aí, 20 anos depois, a gente está aqui conversando disso. E eu tenho certeza que daqui 20 anos, se eu estiver vivo e gostaria de estar, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Imagina quantos hoje você estimula, quantos você tira dessa zona do bullying, de estar gordinho e estar sendo assediado de maneira ruim. E quantos você tira hoje? Com essa fala aqui, quantos você já tirou, né? O acesso aos seus cursos, por exemplo, é online. Tem cursos online. Porque quem está ouvindo às vezes lá longeão, pode também participar dos seus cursos para poder ter também essa oportunidade. Eu posso ajudar de algumas formas, né? Então, assim, eu tenho o meu YouTube, que tem hoje mais de 3.500 vídeos. Então, qualquer dúvida que você tiver, você procura Leandro Twin, mais a dúvida. Você vai encontrar algum vídeo. Se não encontrar, me sugira que eu vou fazer. E isso é de graça. Ou mais ou menos de graça, porque quando você acessa um vídeo, você me dá 0,0001 centavos. Tem 3.500 vídeos já no YouTube? Todos de conteúdo 100%. Nenhum que não seja útil. Eu pensei que a gente tinha muito. E aí, eu tenho minha consultoria, né? Tanto online quanto presencial. Eu tenho os meus cursos. Tenho o curso que ensina como montar a dieta. Tenho o curso que ensina como montar treino. Curso de experimentação. Curso de esteroides. Tudo isso está aí no twin.com.br. E eu tenho também... E aí, como você falou no começo, né? Eu sou coordenador lá da pós-graduação de musculação. A qual provavelmente eu vou dar aula também, tá? Presencial. É, presencial. Mas é um curso que qualquer um pode contratar. Porque você consegue fazer ele também online, né? Então, você tem as aulas presenciais que são transmitidas ao vivo. Então, a pessoa que é de outro estado, de repente ela quer fazer a pós-graduação. E sei lá, de repente, putz, eu vou estar em São Paulo tal data para ver aula do fulano que eu acho legal. Quero ir lá pessoalmente. Beleza. E esse público é mais daí de quem assiste suas aulas. Nesse caso da pós, tem que ser o quê? Educador? Não, pode ser. Pode ter qualquer graduação, né? Então, ah, o nutricionista quer fazer uma pós em musculação. O fisioterapeuta, o médico. Mas normalmente são mais professores de educação física. Isso lá nessa pós da faculdade, né? Isso, da faculdade. Como é que chama a faculdade mesmo? Faculdade forte com PH. Forte com PH. Então, é uma das formas de encontrar o Leandro. Mas aí para você ser comum também como nós, procurar as consultorias daí não é para a faculdade. Aí é pelo... É, a faculdade é muito para você aprimorar profissionalmente. Faculdade é mais para a parte acadêmica, né? Isso, exatamente. Exatamente. Mas para os comuns, então, também tem acesso, aulas, montar treino e tal. É, tudo se acessa em leandotwin.com.br. Daqui a pouco a gente vai para as dietas. É, leandotwin.com.br. Que é o site, leandotwin.com.br. Leandro, já é conhecido por nós, por você e pela grande maioria das pessoas. Apesar de ser conhecido, vou fazer algumas perguntas que já são óbvias, mas às vezes o óbvio falado por alguém que entenda seja muito esclarecedor. O óbvio é o mais importante de tudo. Exatamente. Ainda mais de onde vem a informação. Tem segredo para a pessoa ganhar massa ou perder gordura? Dois exemplos. Em dieta e treino. Não, existem vários, né? Vários segredos. Agora, não é o que a pessoa em casa está pensando. Porque se você volta dois mil anos atrás, tudo que a gente sabe hoje era segredo de dieta e de treino. Mas o corpo humano era o mesmo. Então, quando a gente fala de segredo, nos tempos de hoje, a pessoa já pensa que é uma droga, um treino mirabolante, uma dieta mirabolante. Alguma coisa que ela nunca viu. Porque o segredo reflete uma coisa pouco conhecida. Mas não. Justamente, hoje em dia, está tudo explícito. Como ganhar massa muscular, como perder gordura. Então, é fazendo força e passando um pouco de fome ali, empurrando um pouco de proteína para lá. Então, assim, segredo não tem. E a pessoa que fica buscando atalho, na verdade, ela não sai do lugar. Porque de atalho em atalho, ela fica, na verdade, estagnada. Então, sempre. Isso é uma regra máxima. Sempre que você vê algo prometendo resultados fora do normal, está errado. E eu nunca, nunca fiz e nunca vou poder fazer. Olha, você vai ganhar 5 quilos de massa muscular em dois meses comigo. Isso seria impossível. Porque eu não te conheço. Eu não sei como você vai responder. Eu não sei como está a sua disciplina. Entende? Então, eu não posso te garantir nada. O que eu posso te garantir é, com uma hora de conversa, com um questionário, que é chamado de anamnese na nossa área, o questionário diagnóstico da área da saúde, eu posso estruturar um bom direcionamento. E esse bom direcionamento não é o que o chat GPT mandaria fazer. Porque o chat GPT não te humaniza. Se você escrever lá, olha, eu quero uma dieta para emagrecer, blá, 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 ele vai te dar algo ali que vai funcionar mais ou menos. Só que não há uma humanização no processo. Porque você não é 1,80m, 90kg e ativo 5 vezes por semana. Você é uma pessoa que tem história, que tem gosto, tem vontade, tem desejo. Então, o trabalho humano é obrigatório. Dificuldades, né? Cada um tem as suas dificuldades também. É igual o paciente. Tem que individualizar, né? Você vai passar um café da manhã para um nordestino e para um paulista. Passe para um paulista, cuscuz, ele vai olhar e falar assim, esse cara deve ter problema. Porque é um negócio estranho. Agora, para uma pessoa que nasceu na parte superior do Brasil, e superior de muitas maneiras, que fique claro, eu sou fã do norte e do nordeste. Meu pai é de lá, né? Do nordeste, uma cidade chamada Salgueiro. Então, eu tenho um apreço muito grande. Acho que para muitas coisas eles pensam melhor do que a parte de baixo. Lá, o cuscuz é maravilhoso. Já começa por aí. Se você falar para um paulista comer cuscuz, ele já vai comprar uma coisa diferente do que o cara do norte. Certo? Ele vai comprar um negócio com sardinha, ovo. Ah, não. Isso daí é um pudim salgado. O cuscuz é outra coisa. Então, assim, não tem como você tratar da mesma maneira todos. Sem dúvida. Isso que você falou do chat de GPT é perfeito. Não queira achar o atalho, porque cada pessoa funciona de um jeito. Se você for fazer uma dieta para mim, ou para o Moisés, ou para assar um treino para mim, o Moisés vai ser completamente diferente. Exatamente diferente. E mais, não vai ser rígido. Por quê? Porque você não é rígido. Certo? Você é um organismo vivo. Você tem história. Só que todo dia você está construindo história. Então, de repente, você gostava muito de comer bolo. E isso para você é muito importante no café da manhã. E, de repente, adaptar um pouquinho, um pedacinho de bolo para atender esse desejo pessoal seu, da sua história, que, de repente, se conecta com a sua mãe, com a sua avó, que, de repente, sua avó já é falecida e você sente falta dela. E quando come um bolo, você se conecta emocionalmente com ela e você encaixa aquele bolinho, aquela caloria no dia e não vai causar problema nenhum. E você vai conseguir fazer a dieta. Esse mesmo bolo, de repente, num dia você come um bolo estragado e você passa mal e vomita. E nunca mais você consegue comer bolo. Então, você é um organismo vivo. Eu usei exemplos exagerados, mas você pode minimizar isso. Por exemplo, poxa, adoro banana. Sou um comedor de banana. Ninguém come mais banana do que eu. Depois de comer três meses de bananas no café da manhã, eu não aguento mais comer banana. Então, eu vou trocar. Por quê? Porque se continuar banana, eu não vou fazer. Então, se trata de um organismo vivo. Então, está sempre em mudança. Por exemplo, vendendo um pouco do peixe. A cada 15 dias, eu peço um feedback dos meus alunos. Pô, o que aconteceu? Como é que você se sentiu? Como é que está seu sono, sua libido, seu amor, sua disposição? Como é que está a alimentação? Como é que está o treino? Um feedback. Porque, às vezes, vai bem aquilo ali. Só que, depois de duas semanas, não vai tão bem. Dali dois meses, eu não quero mais fazer isso. E aí, há necessidade de reinventar. Isso, tem maior aderência do pessoal que você presta a consultoria? Na parte do exercício, da atividade física, seja musculação, crossfit ou qualquer outra atividade. Se quiser falar um pouco disso também, fica à vontade. Ou na questão da aderência da dieta? Porque a junção das duas é perfeita. É perfeito. É perfeito. E aí, existe um terceiro grupo de pessoas. Então, há um grupo de pessoas que se dá melhor com dieta do que com treino. Acha mais fácil. Há um grupo que se dá melhor com treino e com dieta. E há um terceiro grupo, que só treina quando faz dieta e só faz dieta quando treina. Isso é muito ruim. Porque, se você não pode treinar porque está machucado, se você continua a dieta, você segura muito bem a sua saúde. Você segura a massa muscular, você segura a gordura corporal. Se você chuta tudo, você piora a sua recuperação da lesão. Você perde massa muscular, ganha gordura corporal. Depois, para você voltar, você vai ter problema. E vice-versa. De repente, você está passando por um período da sua vida muito corrido, muito doido, e você não consegue parar para comer. Mas continua treinando, continua fazendo exercício, continua... Ah, mas eu engordei um pouco, mas engordou menos do que poderia. Ah, mas minha saúde não está tão boa assim, mas poderia estar pior. Então, aqui eu vejo que cada pessoa tem alguma particularidade. Mas a maioria, quando não faz um, não faz o outro. E isso é ruim. Quando faz um, não faz o outro. É, se não fizer os dois juntos, não faz nenhum dos dois. Não consegue fazer só dieta sem treinar, não consegue treinar sem fazer dieta. E eu acho isso ruim, porque às vezes tem períodos da vida que... Poxa, eu vou fazer uma... Essa semana eu fui para Curitiba, estava em Curitiba lá. Fui dar duas palestras. Quando eu estou fora de casa, ainda mais em dias que eram de palestras, eu tenho dificuldade para arrumar tempo para fazer exercício. Então, putz, estou em uma outra cidade, ali eu preciso procurar uma academia, a academia é longe do Airbnb, o Airbnb é longe da palestra, a palestra é longe da academia. Então, fica tudo longe, fica tudo travado, né? E esses dois dias eu não treinei. Mas eu fiz minha dieta normal. Almocei, comi salada, frango. Ok. Agora, se eu largo tudo, isso é ruim. Você pode pensar em dois dias, mas tem pessoas que passam 20 dias assim. Existe algum tipo de dieta, algum tipo de protocolo, ou sugestão, ou indicação, para uma pessoa que vive nessa correria? A pessoa comer uma refeição um dia, faz bem, faz mal, é diferente? Executivo, né? Numa empresa que está acostumada a viajar, pega um hotel ali, outro ali, vive pra lá, pra cá. Você, por exemplo, você falou, você ficou dois dias sem treinar, mas você está focado, você está falando. Isso aí está ruim, tá? E o focado na dieta não é levar uma balança para a viagem e pesar. Entende? É você fazer boas escolhas. Então, assim, vou falar de maneira generalizada. Beleza. Generalizada. No geral, todo mundo pode fazer três refeições por dia. Café, almoço e janta. Porque isso é cultural. Então, você acorda. Poxa, se você acordar um pouquinho mais cedo, você faz um café da manhã ali. A menos que você faça um trabalho escravo, e alguns são, mas você vai parar pra almoçar. Até os piores chefes te deixam almoçar. Porque ele já percebeu que sem glicose você não rende. Não é porque ele é seu amigo. É porque ele quer que você trabalhe mais. E quando você chega em casa, você pode estar muito cansado, mas existe a possibilidade de você fazer uma janta. Então, três refeições dá. Dá pra fazer. Se você conseguisse encaixar uma entre o almoço e a janta, um lanche da tarde, que pode ser, de repente, uma dose de whey, uma barrinha de proteína, um sanduíche de queijo com pão, queijo branco com pão integral. Então, assim, mais ou menos falando, quatro refeições não é tão impossível assim. Se você tiver quatro refeições, se todas elas você comer proteína, e você tentar fazer boas escolhas, poxa, vai funcionar muito bem. E isso é uma alimentação que não vai te engordar, vai fazer você ganhar massa muscular, vai fazer você ser saudável, e você consegue fazer. Pô, acordei em casa. Vai ter em casa o que eu compro. Se eu comprar ovo e fruta, vai ter ovo e fruta. Então, eu vou comer ovo e fruta. No almoço, eu posso escolher o lugar. Ah, não, porque eu tenho que jantar, eu tenho que almoçar com uma reunião e tal. Ah, tudo bem, mas é difícil você ver uma reunião que é marcada pra comer coxinha. Então, você pode escolher lá e falar, olha, me vê uma entrada de salada, me vê aí uma carne magra, alguma coisa nesse sentido. O lanche da tarde, você se programa, come uma barrinha de proteína, leva uma dose de whey, faz um sanduíche, sei lá, guarda um pouco do almoço pra essa refeição. E a janta, se você estiver na sua casa, ou se for a hora da reunião, vice-versa, você pode também escolher uma coisa boa. Então, a gente consegue fazer boas escolhas, entende? Lógico que pra mim é mais fácil bater o pé. Por exemplo, olha, depois da palestra, a gente vai ter que fazer uma janta, beleza? A gente vai escolher esse lugar. Eu falei, então, esse lugar aí pra mim não é legal. E aí, por eu trabalhar com isso, é óbvio, a pessoa fala, oh, não, se cuida pra caramba, vamos escolher um lugar que é legal pro cara e tal. Pra você, talvez seja, às vezes, pra uma pessoa que tá fora dessa área, às vezes seja um pouco mais difícil. Mas você ainda tem voz pra alguma coisa. E sempre tem alguma boa opção. Olha, minha namorada, ela é vegetariana. Você não? Eu não. Ela é vegetariana. E a gente foi no Taj, de Curitiba, que é um lugar muito legal. Eu gosto de ir lá. E não tinha nada pra ela comer. Ela foi pro garçom e falou, tudo bem, então, é que eu sou vegetariana e eu tô vindo aqui que tem poucas opções, nenhuma me agradou. Você poderia cozinhar cinco ovos cozidos pra mim? Pra mim tá na boa e tal. O cara, agora mesmo. Boa vontade do cara. Ele poderia falar, não, não tá no cardápio, não vou fazer. Ah, vou te cobrar cinco reais por ovo, alguma coisa assim. Ela falou, não, sem novidade, beleza. Ele veio, trouxe, fez até uma decoraçãozinha e ela comeu. Então, assim, sempre dá pra dar um jeito. Desculpas aparecerão e desculpas existem. Você nunca fura a sua dieta? Nunca. Não, então, aí que tá. Eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca faço dieta. Desculpa, é verdade. Porque eu não tenho sensação de fazer dieta. Isso já tá na sua constituição mental, né? Você já tá, pra você isso é o normal. Mas eu pergunto porque... Entendi isso, perguntou se eu como besteira. Isso, isso. Sim, eu como besteira. De vez em quando? De vez em quando. De vez em quando. Então, sei lá, às vezes vem um final de semana, eu quero comer alguma coisa, eu quero ingerir um pouco de bebida alcoólica. Tá na boa, eu não acredito que isso seja muito deletério dado um contexto. E se for um pouco deletério, talvez hoje ainda falem, não, mas tudo bem. Eu acho que a gente pode viver um pouquinho a menos, fazendo um pouquinho mais do que quer. E aí cada um descobre o quanto que é uma troca boa aí. Então, eu não acredito que seja muito deletério. Por exemplo, você beber uma vez a cada 15 dias. Pô, tomei um vinho, tomei, sabe? Uma vez por semana. Agora... Ou comer uma coxinha. Tranquilo, se for do seu agrado. No meu caso, pastel e churros. Hambúrguer só Big Mac. Eu odeio todos os hambúrguers do mundo. Menos o Big Mac. Por quê? Porque minha mãe me levava pra passear. E a gente comia Big Mac e depois comia churros. E eu demorei anos pra perceber que eu gostava justamente dessas coisas por conta da minha infância. Da sua mãe. E eu falei pra minha mãe uma vez. Falei, olha, pra mim hambúrguer é só Big Mac. Desde criança, né? Que a gente levava pra passear. Aí eu falei, putz, ligação afetiva. Como que eu estudo tanto e não consegui enxergar pra mim mesmo? Aí um outro dia... E isso eu tô falando um outro dia mesmo. Anos depois eu falei, putz, doce pra mim é churros, né? Churros é maravilhoso. Olha lá. Ah, mas também quando a gente passeava lá, lembra que eu comprava churros toda vez pra você? Falei, tô lembrando. Olha que... Mas foi um negócio importante, né? Que então quando você é criança você já vai formando essas... Vai. Essas memórias. Então mamães... Pra quem tem filho, pra quem tem filho, se condicionar ele afetivamente ainda. E a gente tá sempre condicionando afetivamente. Sem perceber, né? Ele vai crescer, ele vai ter muita dificuldade, né? E pra muita gente a forma de demonstrar amor e carinho vai ser através da comida. É, vai, vai, vai. Tudo, né? Por exemplo, você vai na vó. Vó, exato. Vai lá... Pô, mas você não vai comer? Ela fica triste. Ou seja, ela mexe com a sua emoção associando com a vida. Não, mas ela fica triste de verdade. E ela fica triste de verdade. E eu entendo ela. Quem cozinha entende ela. É. Eu que gosto, por exemplo, de cozinha assim. Não é isso? Ela não tá... Não é chantagem. Ela fica triste. Não, não é chantagem. É. E você tem que comer, senão ela vai ficar muito chateada. E ela é assim, né? Porque a vó dela foi assim com ela. E a gente vem arrastando essas coisas sociais. Porque o que a gente gosta não é nosso. O que a gente gosta não é nosso. Né? Você... O que é nosso é fazer xixi, sede. Isso daí é nosso. É nosso. Pega qualquer pessoa... É o que você falou lá no começo. Cria dentro de um... Dos animais, né? Cria dentro de um laboratório. Sem nenhum contato com o meio externo. Ela vai ter sede, vai ter fome, vai... Agora, gostar de hambúrguer é construção social. Não, e com moderação, como você consegue... Nenhum problema. Como você consegue, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas lembrando, eu não era assim. Porque talvez alguém olhe e fale... Pô, é um ser iluminado. É fácil. Nasceu assim. É iluminado também. Claro que... Espero que sim. Claro que... Isso óbvio. Porque aquela coisa da genética, isso tá aqui e já tava com você. Você ligou isso, né? É, você... Você ativou essa situação. Tem gente que não conseguiria ativar nunca, infelizmente, não tá. Mas tentar todo mundo pode. Mas você fez disso hoje uma coisa disciplinar, né? Que você... Hoje é automático. Automático. Você não precisa ficar pensando, né? Você começa na disciplina e depois não é mais disciplina. Porque eu não faço mais força pra fazer o que eu faço. Eu já fiz. Mas hoje eu não faço mais esforço pra fazer um café da manhã legal, um almoço legal, um lanche da tarde legal e uma janta legal. Hoje é automático. É só o que eu poderia fazer. De certa forma, virou até mesmo uma coisa animal, né? É o desejo mesmo. Eu desejo comer arroz, feijão, salada e carne. Você treinou isso tudo também dentro do seu cérebro, né? Como todo mundo pode treinar. Por exemplo, as nossas papilas gustativas, elas se adaptam ao sal, ao açúcar. Então quando você corta, você vai achar um alimento que é doce e não doce. Mas se você insistir, ele vira doce de novo. Hoje, por exemplo, se eu consumo alguma coisa com açúcar, eu chego a ficar nauseado. Sabe igual quando a pessoa fala, nossa, eu comi um, sei lá, um brigadeiro de colher que eu fiquei até nauseado de tão doce que era. Só que eu sinto isso, às vezes, como uma coisa que tem adoçante. E isso daí é um tipo de treino, né? É um treino. E tem gente que tá acostumada com um brigadeiro super doce, que às vezes, não por maldade, mas a mamãe, a vovó, colocava açúcar no toddy, no nescau. Eu? Eu. Então, eu também. Eu tô falando com a minha querida mãe que já é falecida. Eu não sei pra você, mas pra mim era duas de açúcar pra uma de toddy. E eu colocava duas de toddy. E eu olho, hoje era um copo de 200ml de leite, 300ml. No cura, no cura. E gemada. E gemada. Gemada. Sete colheres de açúcar e duas gemas. Então, e não é maldade. Hoje, se eu consumir o leite com uma colher de toddy, eu já acho que tá doce pra caramba. Sim. Só que quando eu tirei, eu lembro quando eu tirei o açúcar, né? Eu falei, não, eu vou tirar o açúcar do toddy. Era toddy, nescau ou nesquik, né? Vou tirar. Quando eu tirei, parecia horroroso. Parecia amargo, é. Horror. Eu falei, mas eu vou ficar só no toddy que já tem açúcar o suficiente. E depois parei de tomar e tal. E um dia fui tomar na casa de uma amiga. Até falei pra ela, nossa, tem toddy aqui. Que maravilha. Faz tanto tempo que eu não tomo um toddy. Coloquei uma colher e bati. Tava acostumado a tomar leite com whey. Quando eu coloquei o toddy, cara, aquilo ali ficou um mel. Com uma colher. Eu falei, cara, eu tomava com duas colheres, mais quatro de açúcar. Então, pra você ver como o corpo consegue se adaptar. E é totalmente cultural. Porque tem países no mundo que simplesmente não existem pessoas obesas. Não existem. Eu fui há pouco tempo atrás pro Japão. Voltei, Marcelo, há quatro semanas. Eu lá, eu era um troglodito enorme, gordo gigantesco. Porque simplesmente lá não se come açúcar. Nem sal. Você vai no restaurante ou na praça de alimentação do shopping. Não tem pacotinho de sal. Então, sobremesa, esquece. É nível, você entendeu? É zero açúcar. E certamente eles são hoje como a disciplina que você tem. E a disciplina daqueles alunos que você conseguiu chegar nesse estágio. Que pra eles... Não faz diferença nenhuma. Doeu no começo. Sim. Pra quem, pra você chegar, doeu. E pra quem quer chegar, vai. Mas lá simplesmente é cultural. E não tem gordo. Não tem. Só não tem. Por isso que a longevidade lá, a expectativa de vida é 15 anos maior que a nossa. Eu chutei o 15 agora, mas sei lá. É maior que a nossa. Depois eu vou olhar direitinho. A gente tá falando de adaptação, de esforço, de disciplina. No treino, Leandro, a tendência é aumento de carga. Pode existir da pessoa estagnar, mas determinado momento da vida dela, ela começa a regredir a carga. E isso faz mal para o músculo dela já construído. O grande lance é o seguinte. Antigamente, a gente tinha que subir em árvore pra conseguir alimento. E correr atrás de bicho grande pra conseguir alimento. Hoje em dia, o máximo que a gente faz, ao invés de pegar uma flecha e jogar, é fazer isso aqui, que abre a porta da geladeira. Ao invés de subir em árvore, você estica e pega no armário. Então assim, hoje, fisicamente falando, a gente precisa ser ridiculamente bem-condicionado. Porque tá muito fácil hoje a vida. Digo, comparando historicamente pra sobrevivência. Então hoje, se você faz um treininho meia boca, olha o que eu tô falando. Não tô incentivando a isso, mas se você fizer um treininho meia boca, e sabe, uma caminhada acelerada aí, que você pega uma meia dúzia de subidas, você tá bonito. Esse treininho meia boca, para quem já fez um treino fera, essa pessoa começa... Ela começa a perder músculo? É, ela pode até perder, mas ela nunca vai chegar num ponto que vai atrapalhar a vida dela do homem moderno. Porque hoje, pensa assim, se a pessoa consegue... Vamos pensar que ela gacha com 50 quilos. Eu vou falar a linguagem, o famoso treino fofo. É, pra evolução física, de estética, sim, você vai estagnar, você precisa fazer um treino mais pesado. Agora, se a gente for falar de saúde, o treino fofo é maravilhoso, vai funcionar muito bem. E pode ser que a pessoa... Peraí, isso é importante demais, volta nisso aí. Sim, então tá. Nós falamos aqui desde o começo, sobre estética, aumentar músculo, eu acho sensacional tudo isso também, tirando a parte lá dos esteroides, que isso eu não estou falando, tá gente? Isso é outro assunto, não falei aqui. Mas acho tudo maravilhoso. Mas você falou que pra saúde, o treino fofo funciona bem. Muito bem. Por quê? Porque vai conseguir manter a parte vascular, a parte respiratória. Muscular. A muscular também, mesmo sem aumentar. Sim. Então, pra você que quer saúde, vai lá procurar o Leandro também nos cursos, você vai ter também esse acesso, que na minha opinião, claro, muita gente quer o músculo, quer a definição. Mas o que eu quero que mais pessoas queiram é promoção de saúde. Claro. Né? Porque quem... Tem uma idade que a pessoa vai querer ir lá, estética, a não ser quem trabalhe com isso, claro. Mas a grande maioria das pessoas, lá da sua juventude, até o final da vida, o que precisa mais é promoção de saúde. E aí entra aquilo que eu falei naquela hora, você precisa sim de um profissional. Sempre. Você falou naquela hora, que a pessoa consegue sozinha, mas você estava falando depois que um dia, pelo menos, ela já teve uma orientação. Sim. Tem que ter uma orientação. Tem que ter. Seja de quem for, e tem profissionais pra tudo. E há promoção de saúde, então... Mas fala então do treino fofo que você ia falar. É. Vou usar um exemplo de uma colega. Uma vez, eu estava treinando na Blue Fit, e eu vi uma senhora. Uma senhora. E ela estava com uma personal. Não sei quem é a personal. Só estava olhando. Estava descansando entre as séries. E bem na hora que eu treino com fone de ouvido, trocou a música. Então eu pude ouvir uma mulher fazendo aqui um pulei tríceps. Quando ela terminou de fazer o pulei tríceps, ela olhou e falou assim, ah, eu consegui. E comemorando com a personal, elas se abraçaram. E eu quase chorei vendo aquilo ali. Que demais. E eu quase chorei mesmo. Eu fiquei olhando e falei, caramba, me emocionou. Porque foi muito bonito. Porque o que eu senti é que ela deveria estar querendo fazer aquilo ali há algum tempo. Não estava conseguindo. E hoje conseguiu fazer, sei lá, 10 repetições, 15 repetições. E era tipo uma placa, duas placas. Só que para essa mulher, se ela levar tudo assim, imagina só se ela faz um agachamento só com a barra. 15 repetições. Você acha que ela vai ter dificuldade para levantar do vaso sanitário? Sair da cama. Sair da cama? Carregar o neto. O vaso sanitário é meio agachamento só com o peso do corpo dela. Se ela faz 10 só com a barra, aquilo ali é nada. Então, quer dizer, se a pessoa fizer o mínimo, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida excelente nos dias de hoje. E isso é um dos fatores mais importantes no prognóstico de saúde. Que é a pessoa, por exemplo, ter boas pernas. E tem vários estudos que tem aquele estudo até que calcula quanto tempo leva para levantar do sofá até tal lugar e depois sentar. Então, a perna forte muda anos de vida na sua existência. Então, isso é uma coisa que é estudada, muito estudada hoje, né, Leandro? E mudam os anos de existência também, né? Além disso, né? Muda a qualidade de cada ano, né? Porque você viver sem qualidade, sem poder brincar com seus filhos ou netos, fazer sua própria comida, tomar banho sozinho, se limpar, se vestir, não faz sentido, né? Muitos nascem, por exemplo, por exemplo, sem dinheiro e ganham dinheiro durante a vida. Depois que ganham não quer perder, porque viu que é bom. Agora, quase todos, basicamente todos, nascem com saúde e depois a perdem. E quando perde, custa muito, porque nunca viveu sem a saúde. Então, você não tem lembrança de não saber andar. Quando você não pode mais andar, isso deve machucar um bocado. E é totalmente evitável. E é totalmente evitável. E é inevitável que o tempo, que é um privilégio quem pode viver tempo, o tempo, aos poucos, vai diminuindo a tua massa muscular, gente. Mesmo que você não queira, não tem como... Tem, quer dizer, mas já vou terminar a fala. Vai diminuir sua massa óssea, vai diminuir sua capacidade de seu coração bombear, da sua respiração, das suas artérias. Só tem um jeito honesto de você estagnar o máximo possível esse processo, que é exercício. só. E outra coisa também, vê se você concorda comigo. Não importa se você é magro, gordo, mais velho, homem, mulher, nada. Comece e faça. O que você acha disso? Não, total. Tem idade? Tem idade? Total, não. Essa senhora que você falou, por exemplo, né? Sim, 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 sim. Eu tenho uma amiga, que é a Ana, a mulher de um colega meu de sala de educação física, que foi o Rafael, em Shorn, que tem uma filha linda. E ela trabalha com idosos. E você vê esse trabalho, idosos que nunca se preocuparam em fazer exercício físico, mas que muitas vezes faziam atividade física, e existe uma diferença, se quiser eu explico. E quando se faz o exercício físico, mesmo naquela idade, nossa, você vê progressões quilométricas. Mas para diferenciar atividade e exercício físico, por exemplo, 100 anos atrás, ou menos até, a mulher não era muito ser humano, socialmente falando. Então, até um pouco mais de tempo atrás, ela não podia nem votar. Então, qual que eram os papéis sociais? O homem, ele tinha que trazer dinheiro, e a mulher cuidar da casa. Então, o homem saía, então ele dormia, saía cedo, voltava tarde, dormia pouco, trabalhava muito, ficava fora de casa, se alimentava mal, ficava o dia inteiro num trabalho ali parado, com pouco movimento, e depois dos 40 anos, ele tinha um risco de problemas cardíacos altos. A mulher, ela já ficava dentro de casa, então ela conseguia dormir um pouco melhor, ela conseguia se alimentar melhor, porque não comia fritura, estava ali, tinha a possibilidade de comer comida, fruta, etc. E ela não fazia exercício físico, mas ela fazia atividade física, porque qualquer um, qualquer um, que já limpou uma casa, sabe que isso é extremamente cansativo, principalmente banheiro, a qual é as atividades que eu mais odeio da minha vida. O meu primeiro dinheiro, eu não compro nem comida, eu pago alguém para limpar, porque, olha, então, e a mulher tinha uma expectativa de vida maior. Lógico que a gente também tem umas outras questões hormonais, mas aqui é um exemplo muito bom. E a mulher não fazia exercício, mas ela fazia atividade. Então, o que é atividade física? Atividade física é, por exemplo, subir escada. Subir escada é uma atividade física, se agachar é uma atividade física. E o que é o exercício físico? É subir escada, é agachar, mas com regras esperando um objetivo. Então, atividade física, agachei aqui, limpei, subi escada, desci. Exercício físico, eu vou subir 10 vezes essa escada, para que minha frequência cardíaca atinja 70% da máxima, e isso gere uma adaptação crônica funcional, cardíaca melhor, e também uma melhora de fibras do meu quadríceps, dos meus glúteos. Então, existe uma expectativa em cima disso, existe um sistema em cima disso. Essa é a diferença de exercício e atividade física. Se você for voltar aí 200 anos atrás, a gente era muito mais ativo fisicamente, ninguém fazia exercício, não tinha academia, não tinha ginástica, não tinha nada. Mas, o cara acordava cedo, tinha que ir para a roça, tinha que andar para caramba. Então, não existia carro, então você andava. Depois, existiu o transporte público, mas você andava para pegar o transporte público. Hoje, o transporte, você chama no aplicativo, então você não anda mais nada, você não faz mais nada. Antigamente, você tinha que ir até um teatro. Depois, teve a TV, mas a TV não tinha controle, então eu tinha que levantar e trocar. Hoje, tem o controle. E hoje, eu ligo a TV pelo celular. Eu nem chego a pegar o controle, eu já estou com o celular aqui, já ligo ela, conecto aqui o YouTube de transmitir tela e está tudo certo. Então, a gente está ficando cada vez mais parado. Então, se não prestar atenção nisso e não tomar uma atitude, vai cada vez ser pior, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E quanto tempo de... hoje, você diria, de atividade física? Porque você treina quase todo dia, ou todo dia? Eu treino quatro vezes por semana. Quatro vezes por semana? Quatro vezes por semana. Pensei que fosse todo dia. Não. Quatro vezes por semana, encaixa bem na minha... Na sua rotina aí, na sua... Na sua rotina. Cada treino dura por volta... Cada treino dura, né? Por volta de cinquenta minutos. E eu tiro dez minutinhos para um aeróbico depois do treino, tá? E um dia é uma atividade física, não é um exercício, que é jogar futebol. Então, assim, eu não vou lá para render, mas acabo rendendo algo para a minha saúde. Fora esses quatro treinos. É, é. Então, uma vez por semana, eu vou lá, jogo futebol, dá por volta de uma hora. Frequência cardíaca média, cento e cinquenta, cento e sessenta por uma hora, o que é bem... Bem alto. Bem relevante. Bem relevante. E quanto que você hoje falaria que é um tempo adequado? Porque a gente fala, ah, tem atividade física, o exercício físico, o sedentarismo, que é horrível, a dona de casa que fica em casa, eu ficava. Mas quanto que um número para quem está nos ouvindo, tem algum número para falar, não, eu não sou mais sedentário. Qual é o mínimo, entre muitas aspas? Eu vou falar, é, entre muitas aspas, tá? Mas assim, três vezes por semana, quarenta e cinco minutos, ou então, se você preferir, cinco vezes por semana, de trinta minutos, alguma coisa que vai... Um cento e cinquenta minutos por semana. Esse é o número. É, mais ou menos cento e cinquenta minutos por semana. E eu vou te dizer uma coisa, talvez muitos que estão em casa vão falar assim, meu, não dá. Não dá. Na palestra que eu dei, ontem, ontem não, quarta-feira, lá em Curitiba, eu fiz um exercício, um exercício que eu sempre faço nas minhas palestras. E eu vou percebendo assim, sabe, um brochar, porque a pessoa vai se conscientizando. Então, eu vou fazer aqui. Leandro, não dá. Tudo bem. Um exemplo catastrófico. Se eu sequestrasse toda a sua família, toda ela, ligasse para você e falasse, olha só, o resgate desse sequestro é três vezes por semana, de quarenta e cinco minutos de atividade fixa. Você fez por um mês, está liberado. Você acha que alguém ia morrer? Ninguém. Ninguém, em nenhuma hipótese. A pessoa ia dar um jeito. Ela ia cortar uma coisa para fazer outra. Ia dar certo. Então, o não dá não é verdade. Qual seria um outro adjetivo? Eu não dou valor. Eu não dou importância. Porque a partir do momento que você coloca um valor na atividade, ela se cumpre cem por cento. Se pegar cem pessoas e fizer cem sequestros, cem pessoas vão fazer três vezes por semana de quarenta e cinco minutos. Então, dá para fazer. É que você não dá importância para você. Mas você dá importância para quem você ama. Porque por quem eu amo, eu faço. Ou seja, talvez você não se ame. Mas você pode dizer, eu não me amo. Isso não tem nada a ver com isso. Eu não tenho mesmo. Está tudo certo. só que se você faz pelas pessoas que você ama, né? Então, provavelmente ela também te ama. E ela gostaria que você fizesse por você. Então, mesmo que você não se ama, se você faria pela sua família, quando você faz para você, você está fazendo pela sua família. Porque a sua família gosta da sua existência e gosta da sua existência saudável. Mesmo que ela não tenha sequestrada. Porque ela vai, a sua perda vai ser ruim para eles também. É. Então, é só você inverter. amar os familiares e as pessoas que gostam de você é também se cuidar. É também se cuidar. Eu concordo 100% com você. Isso você está fazendo, se você não está fazendo bem para você, você está fazendo bem para eles. Porque eles querem prolongar a sua existência com qualidade. Lembrando, isso eu gosto sempre de falar, porque eu sou a própria pessoa falando isso, não como médico. Não é fácil, óbvio, precisa, é difícil. Apesar do meu tamanho, eu treino bastante, ele não pode acreditar, o Moisés é testemunha, eu mando uns 7, 8 treinos por semana. Mas o meu problema é a alimentação, óbvio. Porque se você se alimentar direito, treinar direito, não tem como dar errado. Mas você treina, não é só para você. O que você falou agora é muito legal. Que tem até uma frase, a gente faz toda semana uma dica da semana. Tem uma frase que eu não me lembro, há uns meses atrás, que é, quem te ama quer que você fique aqui por muito tempo. Você cuide. Acabei de falar. Então, é o que você falou agora. Perfeito. E eu quando eu falei isso, que nem eu falei, eu percebo uma cara de, sabe assim, a pessoa fala, puta aí, eu não tenho o que falar. Se tocou. Eu não tenho o que falar. Não, isso não tem argumento. E aí terminou a palestra e veio um casal. Mas um casal que já era casal há muito tempo. Eles deviam ter tipo 70 anos. E é legal que eu palestra para todo tipo de público, né? Tem uma foto minha que eu estou com um menininho de três aninhos, dois aninhos, eu acho aqui. Aí eu olhei para ele, meu braço já tremendo aqui. Eu falei, vamos para o chão, ele? Não. Está legal aqui em cima. Então, vamos ficar aqui, né? Treino é para isso. E tinha idoso também nessa palestra. E tinha marombeiro, tinha de tudo. Mas eu fiquei feliz porque um casal ali de 70 anos vieram me, né? Me cumprimentar. Pô, a gente nunca ouviu falar de você. A gente nem conhece internet e tal. Sinceramente, a gente veio aqui porque a nossa filha falou que ia ser legal e foi legal. O que você falou é muito bonito. Eu vou levar para a minha vida. Eu falei, Quando uma pessoa de 70 anos fala que o que você falou foi legal, se você conseguiu mexer com uma pessoa de 70 anos que já viu coisa para caramba que já era para ter perdido a sensibilidade de tudo. Você fala, Caramba, eu espero ter tocado uma pessoa de 20 para que ela durante essa vida aproveite disso. É o que eu estava falando. Não tem idade. Não tem idade. Eu fiquei muito feliz com esse feedback porque eu não esperava que uma pessoa de 70 anos iria dizer que alguma coisa chocou ela. Você fala, já viveu muito, já viu muito. Mas eu acho que isso está mudando muito. A questão de, você falou lá de muito tempo atrás que a mulher ficava em casa e a mulher trabalhava e o homem trabalhava porque é total verdade. Mudaram seus conceitos sociais e evoluíram de outras formas. Mudaram muito. E os estudos sobre exercícios também mudaram muito. Muito, muito. Sempre trazendo a luz do mundo normal, das pessoas normais, os benefícios do exercício. E cada vez mais gente entra nessa nessa roda, nesse ciclo virtuoso. E mesmo assim é pouca gente ainda, Leandro. Não me lembro o número agora que às vezes eu olho para trazer aqui para a gente, mas o número de praticantes de exercício físico ainda é pequeno. Então a sua função como professor é brilhante porque você vai trazendo mais gente para a saúde. E por exemplo, esse casal de pessoas de terceira idade ou um adolescente ou esse milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Porque faltava às vezes só esse toque. Falar, poxa, isso aí vai mudar minha vida lá quando eu tiver 60, 70, 80, 90 anos. Vai. E não vai mudar pouco, não. Vai mudar muito. Vai mudar muito. É uma poupança que é muito mais importante que uma poupança de valor em dinheiro. É uma poupança de saúde verdadeira. Poupança física. Total. Poupança física. Então a importância sua nesse ambiente é incrível, né? De abrir a cabeça das pessoas saberem que cada vez mais você precisa encaixar um exercício. O que você falou é muito verdade. É uma questão de prioridade. Eu trabalho bastante, você também, você também. Todos nós. E a gente encaixa uma horazinha para fazer alguma coisa. Quando a gente quer, a gente dá um jeito mesmo. E esse exemplo é catastrófico, é exagerado, é grotesco. Mas é justamente para chocar, né? Por exemplo, olha que coisa. Eu tenho 34 anos. Entrei na faculdade com 18. E um dos meus professores que me deram aula me convidou para ser o coordenador da pós-graduação. Então assim, isso é muito legal. Porque se eu tivesse que falar três professores na vida, ele estaria lá. Ele era um dos meus favoritos. E anos depois ele me chamou para dar uma palestra pelo CREF, né? o Conselho Regional de Educação Física. Eu vou dar a palestra, ele gosta da palestra, ele conversa comigo e me chama para ser coordenador da pós. Então assim, e ele era... Sabe aquele professor que você fala? Isso aqui é lenda. Para mim. Para os outros eu não sei. Mas os outros também achavam isso. Ele era lenda. Você olha para o cara de baixo para cima. Ele falou, não, eu quero você para ser coordenador da pós. Você fala, caramba. Que legal. Obrigado pelo cometido. Deu tudo certo. E aí, lá, eu fui fazer uma reunião com ele na faculdade. Na faculdade que eu estudei. E eu encontrei o professor Eduardo Aguiar. Que foi meu professor de psicologia. Lenda. Absurdo. Sabe assim? Tinha ele e o resto. Sabe? Tipo de coisa assim. Você fala, caramba. E ele me viu lá e falou, legal. Vi sua palestra lá também no dia. Foi muito legal e tal. Até me elogiou lá no dia. Falou, pô, o Leandro era um cara meio quietão. Sentava lá no fundo. Mas fazia uma ou duas perguntas bem legais. Ficava na dele e tal. Enfim. E aí, eu falei, ah, professora. Sua aula para mim é demais, né? Aí eu falei, você está dando a mesma aula? Ele falou, estou, estou. Aí eu falei, pô, meu sonho é fazer de novo. Ele falou, por isso não. Está convidado. Falei, quando é que é? Ele falou, quarta-feira, dez da manhã. Eu comecei a dar o curso de psicologia na semana passada. A primeira aula, você sabe que é introdutória. Então, a gente tem aí, quarta que vem, mais uma aula. Cara, minha vida, até quando eu cheguei aqui, ele falou, e aí, está muito corrido? Falei, mas para caramba, para caramba. Pois eu peguei aquelas duas horas e eu estou fazendo o curso de novo. Eu estou indo para a faculdade, mas eu não quero diploma. Eu estou contando aqui, mas ninguém vai ficar sabendo. Não tem nada que não seja aula pela aula. Por quê? Porque aquilo para mim foi tão maravilhoso. E eu falei para ele, eu falei, meu, eu dei muito valor para a sua aula. Muito. Só que eu olho hoje e falo, eu devia ter dado mais valor. Porque é muito maravilhosa. Te agrega tanto profissionalmente, pessoalmente. E eu estou lá fazendo de novo. Prioridade. Prioridade. Disciplina. Poderia estar fazendo um aeróbico a mais, poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro, atendendo três consultinhas a mais, sei lá, dando uma palestrinha, fazendo uma live. Ou descansando. Qualquer coisa. Dormindo um pouquinho? Não. Toda quarta-feira, 10 da manhã, eu vou lá assistir a aula dele. E falei para ele, e quero fazer prova. Não venha me aliviar, não. Só que dessa vez, a avaliação da prova não é uma preocupação... Formal. É. Quero passar de ano. Não. Quero saber o quanto eu entendi disso daqui. Não vou estudar para a sua prova. Porque eu vou prestar atenção na sua aula muito mais do que pude prestar. porque hoje dou 100 vezes mais valor. E quero fazer. E se ano que vem ele falar, Leandro, eu vou dar de novo. Eu vou assistir de novo. Porque eu sou um cara de repetição. Eu gosto de ver a mesma coisa um monte de vezes. Olha aí. Isso aí pode ser um segredo, hein? Acho que eu sou assim também. Vê até aprender 500 vezes. Mas eu tenho uma explicação. Qual é? Eu fiz uma avaliação psicológica recentemente. Oito sessões de uma hora e meia. E eu tenho transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Não é TOC. O TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Não é transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. É TEPOC. E o TEPOC, ele tem algumas coisas do autismo. Então, ele tem um padrão de repetição muito alto. Ele é muito metódico. Ele é muito... E eu fiz de curiosidade mesmo. Porque eu queria saber. Mas eu tenho isso. E lógico que tem uma parte que é boa. Por exemplo, se eu gostar de uma coisa, eu gosto de fazer a mesma coisa 100 vezes. Por exemplo, tem uma banda que eu gosto muito que se chama Dead Fish. Certo? Que é de hardcore nacional. Esse ano, eu devo ter ido em 30 shows. Todos tocam as mesmas músicas. E todos foram maravilhosos. Então, eu tenho essa coisa com a repetição. Lógico que... Para umas coisas são boas, para outras é ruim. Para relacionamento, eu sempre me ferrei. Porque eu sou muito metódico. Por exemplo, sei lá. A gente marcou aqui 11 horas. Eu cheguei 11 e 5. Eu cheguei me sentindo mal. Entende? Porque foi combinado 11. Entendo perfeitamente. Foi combinado 11. Eu não gosto de chegar 11 e 1. Mas eu também não gosto de chegar 10 e 55. Porque parece que eu cheguei muito adiantado. E isso me gerava ansiedade. Só que quando você vai ter um relacionamento. Que você vai sair para jantar. Marca com a pessoa 9 horas. Ela aparece 9 e 15. Eu já estava nervoso. Só que não era um dia de passeio. E a pessoa não entende nada. E isso virava um desarranjo. Mas você vê. Isso é uma característica sua. Mas o que leva a perfeição é a repetição. Sem dúvida. Então, do que você faz, você repetiu tanto. E é isso que é o caminho mesmo? É, repetir. Qualquer coisa. Não é podcast, médio. Exato. Não é qualquer coisa. Operar, fazer exame, consulta. Tratar um paciente de câncer. Exato. O que leva a perfeição é o treinamento. É a repetição, sem dúvida. Claro. Não é fácil também, né? Tudo. Não existe nada fácil, né, Leandro? Não. Concorda com isso? Não. Nada que vale a pena, não. Exato. Boa, boa. Atua agora. Existe coisa fácil. E que é recompensadora. Que é droga. É. Só que há um custo muito grande. Exato. Porque pra dar um pico de dopamina gigantesca, uma alegria gigantesca do dia pra noite, não, de um segundo pra outro é droga. Claro. Mas isso vai acabar com a sua vida. Isso aí. Agora, coisas boas, positivas. São difíceis. São difíceis. São lutadas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um tem o seu ímpeto. Cada um tem a sua força. Não se julgue por isso. Só faça o teu melhor. Isso eu... Eu insisto nisso. Eu também. Eu insisto nisso. Não tem que ser melhor que ninguém. Exato. Isso é bobagem. Mais que bobagem. Isso afasta as pessoas. Isso é burrice. Eu também acho. Porque tem oito bilhões de pessoas no mundo. Pronto. Você não vai ser um em oito bilhões em tudo. Exatamente. Quissá, né? Na verdade, em nada. É claro. Se for, beleza. Ah, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de futebol do mundo. Sei lá. Então, mas o atleta é muito bom nisso. Em saber perder também. Você já viu algum atleta bom que não sabe perder? Difícil. Por exemplo, você que gosta muito de tênis. Olha o respeito que eles se tem um pelo outro. Eu sei que às vezes... Talvez teve algum ET no meio de sítio. Teve algum etnista mais esquentado? Eu não me lembro. Tem. Tem? Tem. Mas poucos. Poucos. Os campeões mesmo são mais organizados mentalmente. É o que diferencia o primeiro... Isso. Essa disciplina. Quantas vezes, né? Fazer não esperando nada também. Vai fazendo, vai repetindo. Isso vai te trazendo coisas. E vai ser difícil. Sempre é difícil. Tudo é difícil. Difícil de emagrecer. Difícil de ganhar músculo. É difícil ter disciplina. Mas é possível. Como? Começando. Aquele cidadão que o Leandro explicou no começo, que nunca fez nada. Na primeira vez vai doer mais. Na segunda, menos. Até na milésima, menos. E assim vai. Que vai te levar a ter instalado isso no teu cérebro. E aí não precisa ter tanto esforço mais. Quer dizer, esforço precisa. Mas fica um pouco mais fácil. É, mas não é um martírio. Boa, boa. Mas você já tá com aquele resultado dentro de você. Já carregou o resultado. E aí, como se fosse na física lá, o movimento, né? Que você começar a empurrar uma pedrona gigante. O atrito estático é muito difícil. Mas depois que ela começa a andar, ela vai por inércia. A família facilita muito mais, né? Então, mas pra isso precisa começar. Precisa tentar. Precisa querer. Esse raciocínio que você falou aí da família é fundamental. Às vezes não se cuidar, ou quase sempre também é uma forma de egoísmo. Não se cuidar. Então você que tá pensando em parar de fumar, pensa nos teus filhos. Ou tá pensando em treinar mais, pensa nos teus filhos. Não, não vai conseguir sempre, né, Leandro? Porque é difícil. Mas faz o teu melhor. Não se trata de cada vez melhorar, porque aí você acaba virando vítima de um coach picareta. Que diz que você sempre tem que se superar. Você sempre tem que ser cada dia melhor. O cara que escuta isso daí, ele sempre se ferra. Porque a gente não é igual todo dia. Tem dia que você acorda e você nem sabe o porquê. Mas você olha e fala, esse dia vai ser bom. E tem dia que você acorda e você fala, eu não sei porquê, mas hoje eu tô zoado, eu tô ruim. Nos dois dias você vai e faz o que dá. Ah, mas nesse dia aqui eu não vou conseguir levantar 30 quilos. Tá bom, põe 25, põe 20. Mas faz. De repente você anima e põe os 30. De repente você até anima e põe 32, já que aconteceu. Agora, às vezes não. Aí você vai lá, faz um treino meia boca, aí tá feito. Vários treinos meia boca, no final de anos, dá um resultado maravilhoso. Com certeza. Entendeu? Fazendo meia boca. Já me aconteceu. Uma vez o Luan, que é um querido, colega ali de sala de musculação. Eu tava fazendo um supino inclinado e eu tava pegando, sei lá, tipo, 22, 24 quilos no halter. Aí ele olhou assim e falou pra mim, ó meu, tá aquecendo? Porque ele já me viu pegar mais. Só que assim, aquele dia era o que dava. Eu não ia conseguir colocar 32 quilos. Eu não ia sair de jeito nenhum. Tanto não ia sair que não saiu, porque eu não coloquei, não fiz. E os 24 ali já tava, 22, 24, não lembro, já tava muito pesado. Mas eu fui lá e fiz. Você entendeu? E várias vezes isso já aconteceu. E por não perder um, né, um determinado, sei lá, treino de peito, de ombro, você acaba desenvolvendo. E tem dia que você voa e tem dia que não. Como você não é atleta, você não tem preocupação. Você só tem preocupação de ir. Simples assim. O seu treino é o mesmo treino há muito tempo ou você faz variação? Boa, boa pergunta. É, eu gosto de variar, tá? Eu gosto de variar, sim. Então eu normalmente, eu vario meu treino a cada duas semanas. Vou fazer uma perguntinha, só um parêntese. Pelo fato da sua personalidade ter uma certa compulsão por repetição, quando você abre mão de um determinado treino pra outro, você sente alguma mudança? Sim, sim, eu sinto. E justamente por isso também que eu troco. Porque isso foi incentivado pela minha psicóloga, né? Ela falou assim, quebre padrões. Então assim, ah, se você acorda, sempre faz a mesma coisa, né? Seja menos metódico, pra que quando acontecer alguma coisa, você já tá mais pronto pra lidar com essa frustração. Então assim, combinou com alguém alguma coisa, ela atrasou, não vai ser a primeira vez que tem uma quebra de padrão. Mas eu já variava até antes. Eu particularmente gosto, porque uma coisa é quando você treina um mês ou um ano. Quando você treina a dezesseis, você tá de saco cheio de algumas coisas. Então você fazer variações são, eu acho importante. Você já fez o treino full body? Eu já fiz tudo. Você já deve ter feito tudo. Acho que sim, acho que sim. Ainda, sempre inventam... Explica, né? Explica o que é o full body. Vou deixar o Leandro explicar o que é full body. Um de vocês explica. O treinamento full body é um treinamento que você faz o seu corpo inteiro, né? Então normalmente... Num treino único. Num treino único naquele dia. Então normalmente você vai lá fazer um de peito, um de costas, um de bíceps, um de tríceps. E aí você faz isso mais de uma vez na semana, porque é um exercício pra cada grupo muscular. É um bom treino, funciona também, tem sua aplicabilidade. Eu só não concordo com alguns que dizem que isso é melhor do que outra metodologia. Inclusive, sempre que alguém fala que uma coisa é melhor do que a outra, é questionável. Melhor pra quem, por quê, pra quê? A questão do treino... O treino, a musculação, ela tem já alguns anos, não vou saber especificar, mas acho que no Brasil deve ter chegado em 80 ou 90. A repetição dos treinos, ela se decorre em função dos anos. Tem algum treino novo, ou alguns treinos novos nos últimos 5 anos em questão de movimentos? Eu já vi no seu canal você ensinando um movimento que eu nunca tinha visto ninguém falar. Esse movimento pra ajudar a postura do ombro. É, acaba tendo alguns movimentos, acaba tendo algumas máquinas novas que acabam saindo. Algumas máquinas que o pessoal olha e fala, poxa, dá pra fazer isso também. Então, você acaba criando ali novos exercícios, né? Mas, biomecanicamente falando, a gente não tem nenhuma novidade. Né? Então, uma abdução lateral de ombro é sempre uma abdução lateral de ombro. Eu posso fazer em vários lugares. Vão ter efeitos diferentes, mas a gente já conhece, já está bem estabelecido em todos os movimentos. É, o que eu digo pro pessoal em casa, assim, não fica se preocupando muito com um exercício novo. Milagroso. É, é empurrar, puxar e fazer força. É por aí. Agora, se você está muito evoluído, se você tem muitas opções, aí você pode variar um pouco mais o exercício, tentar uma coisa nova. Mas, acontece, por exemplo, agora, né? A gente vê academias muito tecnológicas, com muitos aparelhos legais e muitas opções, e tudo isso enche os olhos, e o pessoal acompanha pelo YouTube, e é CT disso, é maravilha. Só que eu percebi, por exemplo, como eu presto consultoria pro Brasil todo, assim, então, tem dieta, tem treino, tem tudo, você vai tendo muito feedback, né? Pô, Leandro, você acha que vale a pena... Eu já discutei isso de aluno, hein? Você acha que vale a pena mudar pra São Paulo, pra eu escolher uma academia X, né? E fazer nela, porque eu moro em cidade de interior e tal. Falei, claro que não. Você pode vir pra São Paulo por outros modos, mas por esse não. Quem quer ficar forte, faz força em qualquer lugar. Você entendeu? No tempo do Arnold não tinha. Nem academia. As máquinas eram, não eram anatômicas, e tava tudo certo. Ah, mas o nível hoje é muito mais alto. Mas será que é por causa de máquinas só? Será que não é porque houve um avanço farmacológico? Então, não só atribuindo a isso também, porque seria injusto. E a própria informação também, né, Leandro? A própria você tá aqui divulgando informação, mais gente entra nesse circuito. Sim, começa-se daqui, né? A próxima geração começa daqui, e assim sucessivamente. Então, não. Quem quer fazer força, faz em qualquer lugar. Eu fiquei lá nesse Airbnb, lá em Curitiba, e nesses dois dias eu não pude treinar. Mas no dia que eu cheguei de viagem, eu treinei. Só que eu cheguei muito em cima pra buscar uma academia. Então, eu treinei no prédio. Cara, o prédio tinha um halter montável, uma barra e um banco. Você entendeu? E fiz tudo lá. Foi o melhor treino da minha vida? Não. Foi o mais legal? Também não. Mas tá feito. Entendeu? Porque quem quer fazer força, faz em qualquer lugar. E a questão da idade mais avançada, a gente já falou, que não tem problema nenhum. E também tem aquele mito, né, já que nós estamos tendo treinos, que adolescentes, né... A criança nem vai querer, né? Porque a criança precisa brincar. Mas o adolescente que já desenvolveu a sua altura, entre aspas, ou quase desenvolveu. Tem alguma contraindicação de fazer musculação, na sua opinião? É, a própria revista, né, o American College, já está validado, assim, não há dúvidas que a partir de seis anos de idade pode-se fazer musculação que você só tem benefícios. Seis? Seis anos de idade. Mas o poder fazer não é o dever fazer. Claro. Isso é importante. Eu não comentei isso. Então, uma informação nova para o papo. Eu sou formado em pedagogia, né, também. Então, eu estudei bastante criança. E a criança fazer musculação é maravilhoso. Desde que seja de forma lúdica. O que é lúdico? Divertido. Então, assim, eu quero ir. E não o pai obriga a criança a ir para que isso vire um trauma na vida dela. Eu tenho uma pessoa na minha família que começou a treinar com sete anos, comigo, porque quis ir. Me leva. Eu quero ir. Então, tudo bem. Vamos, né? Treina até hoje. Hoje tem dezoito. Estou ficando velho, né? Entrou na faculdade de psicologia, inclusive. Então, assim, treina até hoje. Mas por quê? Porque ele quis. Então, não há nenhum tipo de impedimento a partir de seis anos fazer, desde que com boa orientação, por exemplo. Imagina só. Isso aconteceu porque eu pude ter essa experiência, né? De dar um treino físico para uma criança de sete anos. E isso foi muito legal. Um pack deck para alguém que tem um metro de altura. Você entende o que é? É um aparelho. Então, assim, as coisas não são anatômicas para uma criança. As máquinas. E os pesos livres podem ser perigosos. Porque a criança se empolga, ela quer pegar o peso que você pega. Então, assim, precisa de uma ótima orientação. E o monitoramento também de perto para não dar acidente. Porque... Isso é uma opinião pessoal minha. Uma criança de seis anos não consegue treinar sozinha. Impossível. Então, por exemplo, vou contratar sua consultoria para o meu filho de oito anos. Online. Não vai dar certo. Não contrate. Essa criança precisa de um personal presencial. Precisa. Pode ser com uma orientação, por exemplo, sua, mas... Isso. Posso dar orientação, mas eu só dou essa orientação se eu souber que tem alguém lá. Via personal. Não, Leandro. Não vai ter ninguém lá. Então, eu não vou te atender. Está aqui o dia de volta. Eu não quero. Porque eu não acredito que vai dar certo. Leandro, está sendo muito utilizado diversos suplementos ou medicamentos para emagrecimento. Foi até comentado pelo diretor do estúdio. Eduardo, qual era o seu medicamento que você comentou? É o Ali. O Ali. Dr. Sidney, qual que é o medicamento? O Ali é comercial. Qual que é o... É o Orlistat, né? Que é o nome comercial que ficou mais consagrado. Chinical, né? É. Conhece, Leandro? Chinical. Acho que esses daí eu conheço todos. Porque os alunos vão criando a demanda, né? Vão perguntando, vão usando. E essa é uma medicação que é um bloqueador de gordura, né? Eu estou explicando para o público que eu sei que para vocês é chovendo molhado. Mas faz de conta que vocês não sabem, vocês vão fazendo caras... Claro. Para eu me estimular. E se bem que eu não tenho dificuldade, eu explico para uma lente há anos. Então... Agora eu descobri, né? Por que você fala tão bem. Você acabou de falar. Exatamente. Porque você fez pedagogia, né? É, eu sempre fui apaixonado por educação. Sempre. Sempre quis ser professor. Isso eu nunca tive dúvida nenhuma. Eu só não achei que era professor de educação física. Nunca achei que ia falar disso. Nem para tanta gente, né? Ao mesmo tempo. Imagina. Nunca. Legal. Mas enfim... Volta lá para... É uma medicação que bloqueia a digestão ali, a absorção da gordura. E ela acaba saindo pelas fezes. O problema é que sai pelas fezes. E você não... E aí quando você fala... Sai pelas fezes, a pessoa fala... Não, tudo bem. Não é? Às vezes vai me dar um pouquinho de diarreia ali, ou... É isso? Não. Parece que você perde o controle do esfíncter, né? Então os relatos são... Tomei, me deu uma vontade e sai. E sai. Não consegue segurar. É isso mesmo. E o bloqueio de absorção não é tão relevante assim. Porque há um contexto, né? Então normalmente a pessoa que come desregradamente, ela vai comer muita gordura. Mas também vai comer muito carboidrato, muita caloria. E o carboidrato vai absorver. A proteína vai absorver. Uma boa parte da gordura vai absorver. Então eu particularmente não vejo vantagem em usar esse fármaco. E eu não sou contra fármaco para emagrecimento. Eu sou contra o uso... Abusivo. Abusivo. Que não há necessidade. Porque tem gente que não precisa. Troca-se a vergonha na cara pelo remédio. Não é o caminho. Tem gente que precisa. Mas eu não... Provavelmente não escolheria esse. Não escolheria pelo fato da... Pérdida de controle na hora de querer fazer o número dois. Ou todos. Não, também assim... Cria-se um negócio do tipo... Ah, vou comer gordura. Eu tomo um comprimido desse. Então começa a criar uma conduta ruim, né? Então eu prefiro outras medicações. Por exemplo... Bupropiona. Eu acho que é muito legal. Para quem precisa. Fique muito claro. Bupropiona eu acho muito legal. O próprio Ozenpique é muito legal. O Monjaro que está vindo aí também. Na verdade já chegou no Brasil, né? Que ainda não tem na farmácia. Mas por exemplo... Você consegue manipular ele e tal. Então essas medicações eu acho que são mais... Mais interessantes assim. Dado um contexto. Eu não usaria um bloqueador de gordura. Eu preferiria usar o Ozenpique, por exemplo. Que é a semaglutida. Que é um análogo do GLP-1. Então você diminui o tempo de digestão. Desculpa. Você aumenta o tempo de digestão, né? Diminuindo o esvaziamento gástrico. E consequentemente você consegue ter saciedade por muito mais tempo. E isso é legal. Porque a pessoa come uma refeição correta. Não um hambúrguer. Vou tomar o Ozenpique para poder comer o que eu quiser e ter pouco apetite. Não. Você vai fazer a mesma dieta que o nutricionista está mandando. A diferença é que você vai ter uma facilidade incrível para comer aquilo ali. E se você estiver comendo menos do que o nutricionista mandou. Tem que abaixar a dose da medicação. Porque a ideia não é comer menos. É comer certo. Por que o hambúrguer não é considerado uma... Essa pergunta é muito boa. Pão é saudável. Salada é saudável. Carne é saudável. Batata é saudável. O Leandro gosta de Big Mac. É. E o hambúrguer é ruim. Eu também. Logicamente. E o hambúrguer é ruim. Você fala, oxe. Pelo modo de preparo. Então existe como fazer um hambúrguer saudável. Então você vai pegar ali um pão preferencialmente integral. Você vai pegar a salada. Hoje a gente tem no mercado alguns molhos que são zero calorias. Isso já ajuda bastante. Então uma maionese zero. Ketchup zero. Coloca ali um pouco da salada. Coloca uma carne magra. E cara, você tem um hambúrguer saudável. Você pode comer hambúrguer todo dia na dieta. Desde que você faça num bom jeito de preparo. Batata. Pode comer batata todo dia. Ah, quero comer... Tira uma batata frita. Depois corta mais ou menos naquele tamanho. Coloca na airfryer. Tem um jeito de fazer. Quantidades também importam, né? Sem dúvida. Porque o cavalo é gigantesco. Come só mato. Mas come... Então... Quantidades estratosfélicas. Você pode comer esse hambúrguer. Se falar pra mim, por exemplo. Ah, não. Vou comer três. Não. Você pode comer um pequeno, né? É, é. Então tem isso. Mas é de... Continua naquela mesma história, né Moisés? Com remédio, sem remédio. É tudo difícil. Tem que ter disciplina. Pra você estar aqui, chegar aqui. Tem que lutar, batalhar. E o remédio também que você estava falando, né? Dá vergonha na cara. Doutor da razão. Mas às vezes pode ser necessário pra um start, né? Pra um começo. Sem dúvida. Muito, muito, muito. Pra sair daquela inércia mais difícil. E depois, quando tirar o remédio aí, que vai ser a prova de fogo, né? Porque se ele tira o remédio, que era uma muleta, e é mesmo. E é mesmo. Não dá pra tomar o Zempic pro resto da vida. Dá, dá. Mas não vai ser bom. Não vai ser bom. O resto da vida vai ser uma vida mais curta. Isso. Nem bupe, nem próprio oristate, o xinical. Cada um tem os seus malefícios e benefícios. E quando tirar, você vai ter que estar preparado pra já estar com a disciplina que você comentou aqui. Pra você é natural. Então, é tudo difícil. Mas tudo é possível. Isso é óbvio, ouvindo de um médico, né? Porque vocês têm muito estudo. Mas é... Justamente... É até legal falar isso. Pô, o que você falou aí é óbvio. É óbvio pra você, que é médico e estudou. Se as coisas fossem óbvias, se as coisas fossem extintivas, não existiam as nossas profissões. Claro. Porque o cara senta ali, e aí eu falo duas, três coisas e falo, nossa, eu não achei que era assim. Claro que você não achou que era assim. Porque se você achasse que era assim, minha profissão não existia. Você já tinha feito, já tinha acertado, você não estava aqui. Então, a pergunta que sempre quem está em casa tem que se fazer. Quando for tomar qualquer coisa pra emagrecer. Essa coisa eu posso tomar pro resto da vida? Não. E depois que eu parar de tomar? Essa é a pergunta chave. O que ninguém te conta é, e depois que eu parar? Qual é a estratégia? Por quê? Se você toma um ozenpik e não faz dieta, lógico que você vai comer menos e você vai emagrecer. Fica tranquilo. Se você tem dúvida que você vai tomar um ozenpik e não vai emagrecer, saiba que não precisa ter essa dúvida. Você vai tomar e você vai emagrecer. Mesmo que eu não faça dieta, com certeza, porque você não tem apetite. Então, você vai comer, em vez de comer três hambúrgueres, você vai comer um. Vai chegar de noite e você ainda vai estar sem fome. Aí você vai tomar um pouquinho de sorvete e vai dormir. Você vai emagrecer porque você está em déficit calórico. Só que quando você parar de tomar, o que vai acontecer? Seu metabolismo está todo afundado, seu mecanismo de fome está lá em cima, você não aprendeu a comer direito. Você vai continuar comendo hambúrguer, você não vai comer mais um. Inicialmente, como a meia-vida dele é um pouco mais longa, então nos primeiros dias, semana, a fome vem voltando devagar. Então, você come um hambúrguer, agora você come um hambúrguer e uma batata, agora você come dois. Agora você come dois e tem fome seis horas da tarde, em vez de ter dez da noite. E você vai voltar tudo com mais. Quando o seu reganho é... Dois anos, eu acho que isso é muito legal. Um ano, você volta seu peso antes de tomar. Eu diria dois meses. E olhe lá. É, depende de quanto tempo ele tomou. De quanto ele emagreceu, do que ele está fazendo. Mas sim, eu falei dois anos para pegar todos. Ah, é. Pegar todos. Aquele que emagreceu uns 25 quilos, se não tivesse a estratégia que você falou. Que daí entra na palavra mais bonita de todas, que é disciplina. Disciplina, eu não vou falar nenhuma palavra, mas disciplina é animal. Você falou dos emagrecimentos. E suplementos para ganho de massa? Legal. A gente tem aí a creatina. Tem essa preocupação também do depois ou não? Ah, não, não. Quando a gente fala de suplementos, como são coisas que são naturais e normalmente, 95% do suplemento, você pode tomar sempre. Então você não precisa de preocupação. Por exemplo, vou tomar creatina para melhorar meu treino, melhorar meu treino e ganhar mais massa muscular. Aí depois que eu parar de tomar. Mas eu não preciso parar de tomar. Eu posso tomar direto. São mais seguros. Mas se eu parar de tomar creatina, eu não vou perder nada. Eu vou perder aquela força extra no treino. Mas o que eu ganhei é meu. Então talvez eu só não evolua tão mais rápido quanto com ela. E lembrando, o tão mais rápido é um pouquinho mais rápido. Mas bem pouquinho. Mas você pega um pouquinho da creatina, um pouquinho do pré-treino, um pouquinho da beta-alanina. E aí de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, você faz uma praia bonita. Porque você já está em um outro nível. Exatamente. Para a pessoa que tem alta performance, faz toda a diferença. Agora, por exemplo, do esteroide anabolizante, se a gente for falar a mesma coisa. Vou tomar uma testosterona que 500mg por semana vai crescer? Lógico que vai. Só que quando você parar de tomar. Porque não dá para tomar isso pelo resto da vida, não sendo saudável. Então, você vai perder uma boa parte. Se você não tiver acompanhamento médico, você vai perder tudo. Ou você vai perder tudo e mais um pouco. Vai perder tudo e mais um pouco. E ainda ficar depressivo por um tempo. Eu conheço dois doutores que eu posso, inclusive, indicar para vocês. Muito legais. Que é o doutor Alexandre e o doutor Luciano. Eles são cardiologistas, especialistas em fisiculturistas e pessoas do esporte. Pessoas que tomam hormônios. E eu perguntei para o Alexandre, que virou meu amigo. Que é o meu cardiologista também. Eu falei, Alexandre, das pessoas que você... Eu sei que há um sigilo e tal, mas dos usuários de esteroides em doses suprafisiológicas, quantos tinham alteração cardíaca? Ele falou, olha, eu avaliei mais de mil já. Mais de mil. E 100% tinha. Todos. Eu falei, 100% não. 100%. Ele falou, 100%. Ele falou, 100% tinha algum tipo de alteração cardíaca. Eu não estou dizendo que o cara vai morrer, não estou dizendo que... Mas assim, já havia alteração e se não continuasse, não era reversível. Sim. Quando fala em dose suprafisiológica, aí o bicho pega. Isso, sem dúvida, não dá para nunca dizer que é seguro. Não, seguro não é. Mas o que me surpreendeu foi do seguinte. Pô, tem gente que toma e não estraga tanto o colesterol. O outro estraga... Todos têm piora, né? Mas agora, cardíaca, ele falou, 100% teve piora. É, mas sabe qual é o erro aí? Dessa pergunta sempre, qual é o erro? Porque todo mundo que está assistindo e todo mundo que não é da área, fica pensando que toda alteração cardíaca tem que ter sintoma. E não é isso. Não tem sintoma. Está lá se alterando a sua parede do coração, a parte muscular, a válvula, o ritmo. Só que você só vai sentir algo quando for algo grave. E aí você vai ter uma arritmia severa, uma morte súbita, um infarto e uma insuficiência cardíaca evidente, etc. Então isso é importante você que está aí entender. As alterações que você acabou de falar de 100%, sim, certeza que é real isso. Claro que tem níveis de alterações, óbvio. Mas todas são ruins. Só que a questão é que quem ouve esquece ou não sabe, quer dizer, porque não é da área, que não é porque está alterado que você tem sintoma. Por exemplo, pressão alta, para usar uma coisa que todo mundo conhece. Pressão alta, ela é uma doença insidiosa, silenciosa também. Você tem pressão alta, você não sente nada. Só quando você tiver um infarto, um derrame, seu rim parar de funcionar. Então é uma coisa subta. É um entupimento de veia. Um entupimento de uma artéria. Só quando eu entupir, exato. Mesma coisa vale para os esteroides. Um dia, talvez, tenham-se outras formas de estudar isso. Outros, não sei lá. Mas hoje não existem estudos que possam dizer que o uso suprafisiológico é saudável. Isso esquece. Não tem como dizer isso de forma alguma. E acho importante falar o seguinte. Ah, mas eu fiz meus exames e não apareceu nada. Pois é, então faça outros. Porque o defeito está em outros que você não fez. Exato, exato. Que vale também para os sintomas. Porque a pessoa pensa, ah, vou fazer um hemograma. Vou fazer um exame do fígado. Um hemograma é tão superficial. Não, mas são milhares. Vou fazer um colesterol. Vou fazer um ultrassom do fígado. Vou fazer uma tomografia do fígado. Vou fazer um ecocardiograma. Vou fazer um teste de ergométrica. Não. Primeiro que você tem que fazer todos. Todos e muito mais. É isso que eu acabei de falar. Não tem sintomas. E para você rastrear aquela alteraçãozinha também não é tão simples assim. Mas o nível arbítrio continua. Não estou dizendo. Cada um que tem. Cuida do seu. Cigarro é uma tragédia. Álcool também é uma tragédia. Não tem dose segura também. Sabia que não tem dose segura de álcool? Sim, não tem dose segura. Não tem. Álcool também é a mesma coisa. É zero. Qualquer dose segura de álcool, zero. Nenhum estudo fala, ah, até tantos ml você está ok. É isso. É, no final a gente vai fazendo as escolhas e vendo o que faz sentido para a vida de cada um. Exato. Igual eu como demais. É uma escolha. É uma escolha. Eu tento comer menos? Tento. Pode acreditar. Mas eu sei que faz mal. Acho que é importante falar isso porque a gente humaniza, né? Isso. Todos nós temos os nossos calcardiaquiles. Isso. Só que assim, no máximo dois calcanhares então, né? Boa, boa. Boa, boa. Gostei. Calcanhar para pouco corpo, né? Bom entendedor, minha palavra basta. Perfeita a sua sua falação. É isso. A gente, eu tenho uma dificuldade incrível de dieta, né? Então, mas eu sei exatamente os males que isso causa, né? E eu não vou perder o foco. Eu vou tentando. Sim, a gente está no tempo inteiro em briga. Não, não pode soltar. Isso. Aí, meu Deus do céu, né? Não perca o foco. Você tem dificuldade para várias coisas. Continue tentando, firme e forte, que uma hora, igual o Leandro fez, né? Virou normal, virou disciplina e não foi fácil. Nunca é fácil, mas não desista. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, Leandro. Aprendi muito. Leandro, uma mensagem final que você deixaria aí para quem está nos ouvindo. após essa excepcional aula aí de disciplina, treino. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma mensagem final. Olha, eu vou... Eu pensei em falar uma coisa, mas eu vou trocar. A gente falou sobre humanizar, né? Eu acho que isso é legal. Por exemplo, teve um dia que eu estava, se não me engano, em Brasília. E eu fui dar uma palestra lá, em Brasília. E aí, depois, à noite, eu fui num show. E me veio uma reflexão, assim. Olha que legal. De tarde, eu estava com o microfone com o público. E à noite, eu era o público olhando o cara com o microfone. Isso é muito legal. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida. A última, que eu lembro, foi agora. No show do Linkin Park Legacy, que é um cover do Linkin Park. E aí, tem um vocalista lá chamado de Professor. E não é à toa. Porque ele canta pra caramba. E eu fui no show. Gritei junto com ele. Ainda bem que ele não me ouviu, que era do meu jeito. Fiz stories, marquei ele. E ele me mandou uma mensagem. Falei, pô, Leandro, você estava no show. Eu sou teu fã. Cara, que maravilha. Eu falei, olha que legal. Ele me assistiu e eu assisti ele. E aí, talvez, você esteja em casa pensando, né? Pô, mas eu nem um e nem outro. Eu nem canto. E nem dou palestra. E nem tenho canal no YouTube. Mas você faz alguma coisa que alguém admira. O padeiro faz pão. E todo mundo que come pão daquela padaria fala, pô, aquele padeiro, ele é... Primeiro palavrão no podcast e único. Porque eu não sou de falar palavrão, mas aquele padeiro é foda. É ele. Legal. Então, quer dizer, todos nós temos o nosso momento de brilhar. E às vezes você brilha para uma pessoa e está tudo bem, né? Por exemplo, um médico que está operando um coração, ele vai brilhar para uma pessoa. Mas, com certeza, para aquela pessoa, só precisa de um mesmo. Não faço questão de público. Esse cara, eu já sou fã dele. Ele salvou minha vida. Então, de repente, você é o ídolo da sua mãe. E só. Mas isso já vale muito. A gente sabe muito bem que tem muitas pessoas com microfone que só fazem picaretagem, né? Então, eu acho que é essa lição para conectar. Todos nós somos seres humanos. Nesse momento aqui, talvez você olhou para a gente, assistiu, achou legal, clicou no gostei, se inscreveu aqui no canal. Mas, quando a gente desliga aqui, a gente também é ser humano. A gente vai curtir um outro ser humano. E, de repente, que nem no caso dele, ele curtiu o meu vídeo, eu curtiu o show dele. De repente, eu posso sair daqui e comprar um produto seu, precisar de um serviço seu. Então, não endeusa a gente demais. Se você vê a gente falando com tanta facilidade dessas coisas, é porque a vida inteira a gente fez isso. Assim como se pegar qualquer coisa que você fez a vida inteira, você vai dar um baile na gente. Então, estamos empatados para 10 coisas que eu sei e você não sabe. Temos essa inversão também, bem qualitária mesmo. E isso para qualquer pessoa do mundo. Porque uma vez eu falei isso e um cara comentou, é, fala isso para um mendigo. Eu falei, olha, se eu tivesse que passar 10 dias na rua, eu pediria instrução para o mendigo, não para o médico. Porque melhores lugares para dormir, como conseguir comida, lugares para usar o banheiro, onde eu vou tomar banho. Eu não faço nem ideia dessas coisas, nem eu e nem um médico que nunca morou na rua. Então, não venha desmerecer o conhecimento específico de cada um. Fim. Boa. Leandro, sorte de todas as pessoas que o tem como professor. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês aí pelo programa. Moisés, obrigado mais uma vez. Leandro, o que mais? Obrigado. Pessoal do estúdio, valeu. Você que está aí, muito obrigado. Até o próximo Poder do Outro. Compartilhe, Poder do Outro. Espalhe informação, espalhe saúde. Até a próxima. Viu? Tchau. 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 Tchau.